Fala galera, bem-vindos ao Flow Games Podcast, eu sou o David Jones, tudo bem com vocês? Eu tô hoje aqui com o Fenix, tudo bem cara? Fala Deitro, tudo bom? E aí, tá feliz não né? Não tô feliz hoje, hoje é um dia triste pras pessoas, isso É, hoje ainda tem Palmeiras e Galo Tem esse jogo aí né? É, porque esse aí eu vou ver feliz, tranquilo Tranquilo pro quê? O Palmeiras vai passar e escolheu, dá falta pra chegar? Ah, vai escolheu um bacinho, vai nessa Vai até vingança esse ano Hoje a gente tá com funk, ninguém mais chama de funk e black cat né? É só funk né? Não, faz tempo mano É que tipo, é como se fosse o nome completo né? Porque o meu nome é Gustavo Sanches né? Ninguém me chama nem de Gustavo, nem de Gustavo mais de cor que a gente É que o black cat só complica as coisas É, tipo você É David Jones BR, ninguém chama assim Não, é David É Davo, Dave, Davo É, é isso aí, tudo bem cara Eu tava falando pro pessoal da live inclusive na semana passada Tipo a live que eu faço e tal E se esse black aí tá prejudicando o alcance do meu canal hein mano? Ah, é possível né? Eu acho, acho possível que isso aconteça Mas eu não, eu não liguei pra isso tá ligado? Porque, é, se for pensar nisso Imagina, eu vou ter que tirar esse nome do meu nome Não, não pode tirar esse nome Não, é marca Esse nome é histórico É, marca, é histórico Imagina, cara, esse bigodinho tá o crime hein? Tá, tá, criminoso Bom galera, da gente começar Lembre que você pode mandar perguntas Tanto na nossa plataforma Na NV99 O link tá no fixado aí Você pode mandar lá Pode mandar o superchat aí também Né, se você quiser que a gente lê as mensagens no final E no nosso Instagram Arroba Flow Games TV Mande mensagem lá também O Mondani vai postar stories aí Vai né, Mondani Vai postar lá E aí a gente vai fazer Falar as perguntas no final E falar também da nossa patrocinadora A Logitech Que mais uma vez está com a gente aqui Em todos os episódios Logitech é uma empresa de periféricos Faz mouse, teclado Headset Webcams Cadeira Tudo aí pro seu setup gamer A gente tem a linha não gamer também Mas a linha Logitech G Que é uma das linhas gamer Das melhores do mundo Existem os periféricos De todas as faixas de preço Você pode escolher Tem a linha Logitech G Também sem fio Que também inclui headsets Mouse, teclado Depois que você Mouse é um negócio assim Depois que eu comecei a usar mouse sem fio É um caminho sem volta Não tem volta Eu demorei pra acreditar nesse mouse aí Eu também demorei Mas quando eu comecei a usar Eu usava na época É que assim Quando eu comecei a usar mouse da Logitech O sem fio Eu tinha aquele mouse pad Da Logitech que carregava Sim Só que cara A tecnologia foi melhorando tanto Que nem precisa O troço dura meses Sem você ter que carregar Dura muito tempo Dura muito tempo né E não tem put lag em nada Eu tenho aquele G Pro Ah tá E ele Ele tem uma tecnologia Diferenciada lá Que É bem diferente Se tu pega um mouse Wireless qualquer Ele sempre tem atraso Só que essa Logitech não tem É uma coisa própria deles Pois é É muito bom mesmo né Eu usei por muito tempo Pra jogar FPS online De boa É Eu também Eu jogo Warzone Eu uso tudo mouse sem fio E cara E o fio atrapalha viu Depois Quando você joga sem fio Você vê como que o fio atrapalha Cara o fio atrapalha Mas depois que tu vai pro Pro cabo Aquele que tem um tecidinho Diferente Esse aí faz toda a diferença Porque ele não tem peso Sabe Tu empurra ele Tu empurra e o fio ele Tem uma galera que usa Aquele mouse band Eu esqueci o nome A galera vai saber no chat Mas tem esse esquema De tu mudar o teu cabo do mouse Se tu quiser customizar Tu bota esse cabo E ele não É uma pluma assim Tipo Ele não Ele não empurra o mouse É bem estranho assim É muito bom É quase como se fosse sem fio Bom E aí galera Aqui o link da Logitech QR Code na descrição também Vocês podem lá Dar uma olhada e verificar Lembrando que toda semana A gente faz sorteio Sexta-feira com as coisas Que a Logitech dá pra gente Tá certo Esse Astro 40 Tem ideia pra gente sortear ele Mas sexta-feira a gente fala Mas sempre tem A gente sempre sorteia aqui As coisas também Que a Logitech manda pra gente Então obrigado mais uma vez Logitech pelo apoio É A gente sorteou um Astro A 50 Semana passada Foi show Esse foi o primeiro headset Bom de verdade Que eu tive Lá em 2012 2013 Cara já tinha o Astro Nessa época já Já tinha E tem até uma história engraçada Manda Tu lembra do Maid né Claro Mas você sabe O que o Maid faz hoje A gente vai falar muito Do Maid ainda A profissão dele Hoje é ser um homem lindo Eu falo O Maid vai vir aqui Não tem que ver Vai vir aqui E contar as histórias dele Porque Uma vez eu Lá pro 2012 É acho que 2012 Eu Eu Encomendei um Astro A 50 Pra entregar na casa dele Pra depois ele me enviar Entendeu Porque não entregava no Brasil Não existia no Brasil Esse headset É e eu acho que nessa época Astro não era da Logitech ainda Era independente Não Era independente E Chegou na casa dele Junto com o microfone Da Audio Técnica Um microfone de lapela Que eu usei por um tempinho também Mano O Maid O Maid Levou meses Pra ir Pros correios Depois Meu fone de ouvido Desgraçado Mas quando ele fez isso Ele mandou com uma cartinha Pra você? Não Mas antes de fazer isso Ele, o Edu e o Macaco Eles fizeram um vídeo Fazendo unboxing Dos meus produtos Eles mandaram fora da caixa Pra você? Não, não Eles mandaram dentro da caixa Mas eles Eles ganharam dinheiro Com isso Ganharam dinheiro Em cima dos meus produtos Tem vídeo ainda Nossa Não sei como pesquisa isso Não sei em qual canal Mas ele mandou com uma cartinha Porque uma vez Eu pedi um fone pro Maid E ele mandou com uma cartinha Maid em Brasil Eu não acredito Que eu não recebi Uma cartinha do Maid É, eu recebi Podia vender agora Chegou Mas você teve que pagar imposto ainda Ou conseguiu chegar Nesses aí Putz, eu não lembro Se teve imposto ou não Se pá, teve sim Mas mesmo assim Foi bem mais barato Do que comprar aqui Nem tinha Não, não tem Hoje em dia tem Justamente com a hashtag que traz Mas não tinha Eu lembro que o meu primeiro headset Decente Que assim Na época que a gente começou Porque assim Você tá com 32 32 Eu tô com 34 E a gente começou Tá mais velho que eu Eu sou Ele passou você com o tempo Tipo assim Eu acho Porque a sua pergunta Ele sempre foi mais velho que você Não, eu não sabia que ele era É, sempre foi ele Você falou Tá mais velho que eu Agora né Eu perguntei Tu é mais velho que eu Eu acho que a gente criou o canal Ele passou de mim Como assim Eu acho que a gente criou Nosso canal no mesmo ano Porque eu comecei em 2010 Mas eu comecei Fazer tutorial Aí em 2011 eu fiz Eu acho que foi quando você começou também 2011 ali né E aí nessa época É bom que a gente Porque assim Aqui No Flow Games Só tem jovem Entendeu Então assim É bom ter alguém Da minha época Eu sou velho também Ah é, 25 anos velho Não, mas ele é Jurássico no YouTube também Ah é Ele é pioneiro Pô, mas cara A gente tem um moleque aqui Que é 19 anos Ah e a Sofia De 18 anos Cara, 18 anos é 2004 Nossa, isso é bizarro né Muito bizarro Completamente Aí a gente Na época não tinha Cara, meus primeiros vídeos Eu gravei com aqueles Microfone de De loja de computador Sabe, de 20 reais Sabe, a parada assim É E aí eu lembro que Eu segui alguns americanos E aí eu fui ver O negócio de microfone USB Não existia no Brasil Supremamente É Não tinha um microfone USB Era P2 só? É, era o P2 É muito ruim né cara Muito ruim O P2 da Aquela outra marca Não pode falar Não, o P2 é a conexão Ou o modelo Não, não A conexão A conexão Sim, sim É O P2 que existia em celular E não existe mais Hoje em dia É O meu primeiro microfone Tipo, que eu abri meu canal Era de um headset Qualquer Assim, desse que tu compra Uma lojinha de informática De 20 pila E um dos lados não funcionava Caramba Só usava pelo microfone É Aí o meu primeiro microfone Decente assim Hoje em dia ele é muito defasado Nem desiste Era aquele Blue Snowball Ah, esse foi famoso na época Foi famoso na época Você usou ele? Eu usei, eu comprei Trouxe lá nos Estados Unidos Porque ele era tipo 90 dólares Mas não tinha no Brasil Não tinha É, o grande problema é não ter no Brasil É, aí eu importei Demorou meses pra chegar Paguei o imposto ainda Mas 90 dólares O imposto não foi tão coisa Agora a Logitech comprou a Blue também Os caras compram É, a Blue é da Logitech É, da Logitech É, da Logitech agora Inclusive, eu tive por muito tempo um Que era o headset da Turtle Beach Lembra desse? Sim Eu tive Esse foi o clássico O PX21 lá, né? O PX21 Eu confundi P2 com o PX21 Aham E ele tinha um microfone decente, né? Esse aí era Todo mundo usava nessa época Esse aí era o Go 2 É E eu tinha um outro lá chamado X11 Porque ele conectava no Xbox Se eu não me engano O PX21 não conectava Alguma coisa assim É, mas aí depois realmente Eu troquei pro Blue Yet É, o Blue Yetch Eu tenho um Blue Yetch É muito tempo, é O Blue Yetch é bem O melhor do USB Eu tive um outro headset Depois do Turtle Beach Que era da Triton Eu também tinha Era aquele que era branco Com os detalhes Laranja Esse era o AX720 Se eu não me engano AX720 O meu era o AX Pro Que tinha drivers Independentes Dentro da orelha 7.1 Não funcionava Não Não existe esse negócio Tá ligado? Não é porque só tem uns falantes a mais Dentro do fone Que tu vai ouvir A direção do som Não tem essa porra não Era gimmick Mas o microfone dele Era muito bom É Eu lembro que Era bem Tipo Acima da média A qualidade Não, eu lembro que Eu peguei esse Triton Só que cara Machucava muito minha orelha Ah, ele era super desconfortável Não, eu tenho um problema E era aquele couro duro E aí assim Quando eu peguei o Astro Foi o Astro a 40 Primeira vez que peguei também Que também fui importado Foi uma merda pra pegar e tal Depois que eu usei o Astro Eu não consigo usar mais outro headset Porque ele é muito confortável E assim Isso varia de pessoa pra pessoa A pessoa que vai ter Tipo A Thaís Ela não Ela fala que o Astro incomoda Porque amassa a cabeça dela aqui Pra mim não Você usa óculos com ele? Sim E ele funciona bem com óculos? Sim, sim Isso é importante saber É, alguns fones Eu não sei como é que é Eu não uso óculos Mas é o que dizem Mas eu usava Eu fiz uma cirurgia Ah, tu fez? Lasik Aí, essa fez laser? É É mesmo? Uma jovem assim Que é precisando disso? O cara já é meado De feita de fábrica, né? É, não Eu queria não ter O problema com olho E hoje em dia é 100% Ah, legal Muito bom Aí, o que que eu fazia? O microfone do Astro a 40 Na época Dava uma interferência Não sei porquê Né? Nos equipamentos que eu tinha lá na época Então eu ficava Eu começava a falar E dava uns Não serve Então o que eu fazia? Eu conectava o headset da Triton No computador O Astro Botava o Astro na cabeça E o headset no pescoço Ah E aí eu falava Eu falava no microfone do headset ali Nossa Eu acho que eu já fiz alguma coisa assim Não lembro em que sentido Mas alguma coisa assim eu fiz Mas ele tinha um negócio muito bom na época Que era poder conectar no console E no PC ao mesmo tempo Uhum Tu ligava óptico O console E USB no PC Tu conseguia ouvir os dois Isso era muito bom O propósito original é Tu ouvir o chat Pelo USB do console Se não me engano Mas dava pra conectar no PC E no console ao mesmo tempo E tu ouvir os dois É Eu sei que hoje eu tenho um fone É o que eu gosto lá da Xbox Que você conecta no celular E no Xbox ao mesmo tempo Aí eu fico tipo assim Em call no celular E jogando no Xbox A Turtle Beach era de que marca isso? Turtle Beach? É Uma boa pergunta Turtle Beach é marca própria? Eu acho que era marca própria Mas hoje deve ser de alguma Ou morreu né Eu nunca mais vou falar Também não Porque a Triton eu sei que faliu Que era Mad Catz né E essa morreu Alguém absorveu eles né Eu acho que até existe Mas eles são muito assim Tipo underdog agora Tipo ninguém conhece mais a Triton Mas é engraçado que a gente foi Descobrindo Desbravando esses equipamentos Pra youtuber né Porque na época a gente não tinha um padrão né A Triton era super famosa Tanto é que tem um modelo No GTA V tem um modelo de headset Que é feito em cima da Triton Tu vai nos quartos lá do jogo Todos os quartos né Todos os quartos que tem um headset gamer É um modelo da Triton É igualzinho É Turtle Beach Mas ainda existe gente É mesmo? Nunca mais vi falar de Turtle Beach É que tem umas marcas também que Às vezes some do Brasil também né Que aí vão descendo e ir embora e tudo E assim foi que você começou fazendo COD né COD Que foi na verdade Foi a onda inicial Foi o próprio COD né Porque Minecraft vinha vindo e tal Mas o COD assim Tava muito COD E COD já era muito grande né É que tinha uma cena de De postar highlights E gameplay com muita edição Tipo Era Tava na moda assim Gameplay super editada Assim Tipo altos efeitos Assim Que Quickscope Ah E era da hora pra ganhar na época Tipo era bem legal assim E Na gringa tinha alguns canais Comentando O jogo né E no Brasil alguns também Era bem pouco O Edu era um deles E tinha Battlefield também né Não Battlefield não tava em alta nessa época Foi no Battlefield 3 Que Que ele começou a dar uma erguida É O que é curioso assim Que quando chegou a geração do Playstation 3 e o Xbox 360 Foi quando o COD estourou Total Porque foi online né Sim O COD 4 é É E aí quando Liberou Na Porque a gente não podia fazer Vídeo de videogame né Aí no Youtube Aí quando liberou Teve o estouro Minecraft Mas o COD era gigantesco Né Mas não tinha vídeo Porque não tinha né Então Já tinha comunidade né Já tinha comunidade Tinha gente jogando pra cara Milhões 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 Então a galera começou a fazer Mas ele faz Assim Quando é que você Parou de fazer COD Assim simplesmente Eu acho que foi no Deixa eu pensar Teve o Black Ops 3 O Black Ops 3 Eu jogava muito ainda Eu peguei o Dark Matter No Black Ops 3 Isso demanda muito Tempo de jogo assim E foi divertido Pra caralho assim Eu gosto muito do B3 Mas Eu acho que foi no WW2 Que foi o retorno Pra Segunda Guerra Mundial Que eu comecei a dar uma Sabe Comecei a jogar menos Assim E Foi Diminuindo assim Ao longo do tempo O COD foi dando Aquela morrida 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 Só que daí o Warzone Explodiu de novo Jogou bastante Warzone? Ah bastante Nossa era muito bom Nossa Aquela época lá né 2020 assim Abril, maio Nossa era muito gostoso né Dá até nostalgia já Mas você jogou PUBG? Eu joguei o PUBG Eu não joguei muito Mas o PUBG foi Meio que o O primeiro grande momento Do Battle Royale Já teve antes né Eu jogava o H1Z1 Sim Teve o H1Z1 Mas era um pouco mais nichado Demais Porque é ruim né Assim Vamos falar a verdade É que era o primeiro Um dos primeiros mods né O PUBG foi o primeiro jogo Dedicado Se eu não me engano Eu não posso estar falando besteira Não sei Mas assim Dizem que o origem do Battle Royale Na verdade veio do Minecraft né É Que é o Hunger Games Do Minecraft É verdade cara Os vídeos do Venom lá É Venom É Cara eu fiz um Foi um meu sonho Era muito novo né Mas eu consegui fazer um collab Que era o Leon e o Monarch No Hunger Games Com o Igor E esse vídeo bombou no meu canal Foi muito foda É engraçado que Battle Royale Na verdade É um negócio que vem de um filme Bem antigo Que é um livro na verdade É japonês É É uma coisa japonês Sabe os uniformes De Social do PUBG Os caras de Terninho gravata E tal É Os personagens desse filme Eram assim cara Tipo eles Usavam essa vestimenta As minas de Minisaias E umas coisas bem japonesas E o nome é Battle Royale mesmo É Battle Royale É Foi daí que originou Acho que o Hunger Games Se inspirou nisso daí Provavelmente É Pode ser É o Hunger Games O filme né Se inspirou nisso É o livro no caso também É o livro Também é livro né Sobre o livro não tenho certeza Mas é bem possível Porque a temática é muito igual É parecido é Aí teve o negócio do Minecraft Sim Aí o PUBG pode ter se inspirado Nos dois Tanto no Minecraft Quanto na história original Do Battle Royale Mas o PUBG Foi um fenômeno né Ele foi o primeiro jogo Na Steam Cara o PUBG era Era muito legal né Muito né Cara Mas assim É que assim Existem alguns jogos Multiplayer Que me marcaram muito Porque eu sou que nem você A gente é de Deus antiga né Então Multiplayer é Apesar de já ter muito tempo É de uns 15 anos pra cá A gente já tava jogando Muito antes disso Então né É outra parada né E aí assim Eu tenho alguns momentos Com multiplayer Que é O Destiny Fazer a Ride no Destiny Sem saber nada E conseguir completar Com meus amigos Foi uma experiência Que eu Assim Foi incrível mesmo Né Você teve isso hein No Destiny sim Destiny é jogo de maluco né Esse negócio que tu falou Acho que multiplayer FPS online Era mais comum No PC né No Quake É Warcraft lá No próprio CS né Que era um mod de Half-Life Jogava lan house Só que pra console mesmo Acho que estourou mesmo No COD Se não me engano Foi E console é muito mais democrático Né cara Teve o Halo também né O Halo O Halo aqui no Brasil É no Brasil não existe Halo Mas lá fora era grande Não é muito forte aqui mesmo né Não é É bizarro E na verdade O multiplayer do Halo Estourou mesmo no Halo 3 Né Agora que tu citou o Halo É realmente Antes do COD o Halo É ele é um multiplayer forte Mas assim O Ninja mesmo Era pró de Halo Antes do Fortnite né Eu não tinha me lembrado Do Halo mesmo Aí assim Aí o PUBG né Cara até hoje É A sensação de tá No último gás Não sabendo Os caras tá Aquela tensão Não tem igual Nem no Warzone A hora que eu gostei muito Tipo Eu saí do PUBG Quando veio o Warzone Mas é diferente Eu gosto pra caramba Do Warzone Muito mesmo E assim O problema do Warzone É que foi Empilhando o jogo E adicionando arma Aquela loucura toda O início era muito melhor Né É Ele deu uma Foi complicado Quando ele Quando ele se juntou Lá com o Não sei se é o Vanguard Ou o anterior Que era o O Vanguard é o mais recente Não é o mais recente Eu até perdi mano Já Teve outro Black Ops lá O Black Ops Cold War E o Cold War Quando lançou o Cold War Eles misturaram demais As coisas E ficou muito estranho Umas armas Do Cold War lá Que E tinha Ah Tinha A M4 Do Warzone E a M4 Do Cold War Sim Aí tinha a K47 Do Warzone Do Cold War Aí Não sei Ali começou a dar uma É Ficou meio estranho Assim Ficou Aí eles mudaram o mapa Isso aí Perderam muita gente Quando mudaram o mapa Aconteceu a mesma coisa Com o PUBG Mas o primeiro mapa Que eles me lançam É a Miramar Que é triste Miramar O Miramar É o deserto No começo Eu tinha até gostado Do Miramar Mas depois eu vi Que o clássico Era melhor Pelo menos na minha opinião Muito grande Miramar E assim E aí é difícil Porque Veio o Fortnite Também e tal E os Battle Royale Começaram a ficar Muito mais rápidos Enquanto o PUBG Era muito lento O Apex Cara O Apex Se tu pegasse Para jogar na época Comparado com o PUBG Ele era muito rápido Mas hoje Se eu Eu pego para jogar o Apex Eu tipo Eu fiz a campanha ali Do Mobile É Como assim? O Apex Mobile Ele tem uma campanha? Não, não Eu fiz uma campanha Para o Apex Mobile Daí eu dei uma jogada E tal Uma relembrada E o Mobile Inclusive É muito parecido Com o original Tipo É bem fiel Mas ele é Não é Assim A galera do Mobile Não joga Não tem cross E o que eu A minha percepção foi Esse jogo é muito lento Comparado com o Warzone O negócio de se curar Que tu tem que girar A célula Célula de escudo Warzone é rapidinho Cara Tem duas curas Quer dizer Curas A cura base Mesmo que é a tua vida E a célula de escudo E para tu completar A tua vida Depois de uma gunfight Nossa Demora Demora E no Warzone Só se você tiver O colete dourado Escudinho um Escudinho dois Escudinho três Vida regenera Acabou Tá pronto pra outra Pô eu gosto Eu gosto De um negócio Mais acelerado Assim mesmo Eu venho do COD Então eu já tava Acostumado com isso COD sempre foi Um rapidão COD sempre foi Cheiradaço Sim E assim No PUBG Era aquela parada Se você não caísse na treta Você ia ficar quase Às vezes ficar 20, 30 minutos Sem encontrar ninguém Simplesmente Cara Eu encarava O APS também tem isso Mas o Warzone não tem isso É sempre treta É Eu encarava o PUBG De tão lento que ele era Nesse sentido Eu encarava o PUBG Como um Um PVE No começo Entendeu Ah Dá voltinha aqui Coleta item ali Lutei aqui Eu encarava meio como um PVE E pronto Agora estou pronto pra treta Vamos lá Tá ligado Mas é que eu jogava mais safe também Tem cara que vai direto na loucura Cair na escola Cair na base militar Sim E aí assim Mas o PUBG tinha um problema também Que eu não sei como é que tá hoje Mas aí tinha um problema crônico Que não tinha loot E aí você ficava mó tempão procurando E tinha que procurar muito Muito Lembro como era raro encontrar um M8X É Silenciador Silenciador pra mim era Compensador também Era muito difícil de achar Eu adorava encontrar silenciador E aí assim Tinha alguns momentos que Por exemplo Só M4 era jogável Sabe Tipo As outras não dava pra comparar com M4 Então se você fosse jogar com alguém De M4 Você não teria Você se fudeu Então você não ia Enfrentar Até achar M4 Porque senão Cara o PUBG tinha Ele era muito bem feito Em alguns sentidos Tipo O som do jogo Era muito legal O som era muito bom Coisa que o Warzone sofreu muito O som do Warzone E tinha muitos problemas Tinha umas paradas Com uma pegada realista No PUBG Que era assim Ah Tu não tem Tu não tem um senso de direcionamento Tão fácil Como o Warzone Por exemplo Por exemplo Pra dar cal Tu tem que falar pro teu colega Ah tá no sentido tal da bússola Lembra disso né Tá no 140 É 140 Aí o som do jogo Pra tu localizar Da onde tava vindo os tiros Tem todo um esquema Tu ouve o barulho do O chicote Que é quando o tiro passa de cima Porque tem esse negócio Assim na vida Se o tiro passa Em cima de ti Tu ouve um chicote É tipo É ele cortando o vento É tipo aquele negócio Sonic boom Sonic boom Exatamente Aí tem todo um esquema De Tu ouve primeiro esse som Depois tu ouve o som Do tiro Do tiro de fato Porque Ele demora mais pra vir Por causa da distância Aí tem o som do tiro Atingindo Alguma coisa do teu lado São três sons diferentes Assim Que dá quando Dá um tiro na tua direção E tinha todo um esquema Assim que tu treinava O teu ouvido Pra localizar o cara Com a maior velocidade possível Assim É E o Warzone Sofreu muito com isso também Porque no início O Tanto o som Quanto o gráfico Do Warzone São Bonitos Esteticamente falando Só que eles não são precisos Né Então assim Teve É porque assim Teve um milhão de pets Mas teve um momento Que você tava Dentro de um lugar Esperando um lugar De repente o cara apareceu Porque o espaço Você não escutou o espaço Isso acontecia muito E isso no PUBG não existia E essa coisa do tiro também Muitas vezes o tiro no Warzone Você não sabe de onde tá vindo Sabe E assim Tem que ter os headsets bons Porque se não tiver o surround lá Você fica muito prejudicado Sem saber de onde tá vindo Agora no PUBG É você Cara Depois de um tempo Você sabe até a distância Que o cara tá De onde veio o tiro Isso Eu sempre falo aqui Do Hunt Showdown É um jogo que eu jogo Já jogou funk? Não The Hunt Showdown É um jogo que assim Não é aquele dos vampiros Nada a ver Não É um jogo que É a Dark Crytek Que faz o Crysis E eles resolveram fazer Um jogo que é tipo Um Battle Royale Tem três equipes Mas ele é um jogo Que se passa em 1890 As armas são tudo Assim Veroeste Só que ele é É meio hardcore Tipo Parecido com o Tarkov Que não tem mira É só Ironsight E é muito baseado No som Então assim Tem corvos Pelo mapa Que você assusta E o cara ouve Distante E sabe Ó Tem gente lá E o som dele É tão bom Que você Se você atirar Do outro lado do mapa O cara vai ouvir E se ele for bom Ele consegue identificar A arma Que você atirou Tem isso também Não No PUBG também é essa arma Tinha isso também Igual você escutava O tiro da K Falou Não isso é qualquer estratégia Não A maluta de cara ali A gente tem que tomar cuidado Eu lembro Quando eu comecei a jogar Eu jogava com o Driz E o Patif Aí Eles Eles falavam Ah Essa aí é uma AK Essa é uma E4 Mano Como é que vocês sabem Eu falava Que porra é essa É de tanto jogar Você vai aprendendo É que nem Que nem o Overwatch Tipo o Overwatch Tu vai jogando Jogando Tu começa a se acostumar Com as caos Tu identifica os inimigos Pelo som dos passos deles Tu sabe quem é o Reaper Tu sabe quem é o Tracer Entendeu E o som Faz muita diferença No jogo mesmo O Overwatch é um jogo Muito bem feito também Pena que ele se perdeu Na real Porque ele foi muito bem feito Você jogou esse beta do 2 aí? Não Não cheguei a jogar Mas eu quero dar uma jogada No 2 quando lançar Então O beta do 2 você já jogou Porque você já jogou Overwatch 1 Então você jogou Você jogou Eu acho que o grande Problema desse rolê É o nome Eles se chamarem De Overwatch 2 É uma jogada de marketing Obviamente Porque eles querem Dar uma ressuscitada No jogo Mas não é 2 É um pacotão gigante De aprimoramentos E é tipo Uma repaginada no jogo E assim Mas aí que tá Porque quando eles anunciaram A intenção deles Era lançar esse jogo A full price E assim Pois é Agora que o jogo Vai ser totalmente de graça E beleza Ele vai né Vai ser de graça Vai ser tudo de graça Finalmente Pois é Como que esse jogo Não ficou de graça Até hoje né cara Não Overwatch é um jogo Que tem a cara de jogo gratuito Sim É Tipo Devia ter sido Há muito tempo É porque ele chegou Foi 2016 né 2016 Ele chegou Ganhou o jogo Mas ele chegou Na transição Que jogos como Overwatch Esses jogos como serviço Depois dali Todos vieram de graça Ah sim O Fortnite eu acho que foi O primeiro grande O Fortnite sim O PUBG não era de graça Até outro dia também Não era de graça Que também é um dos motivos De ter despencado né Porque porra O Fortnite atropelou né E o Blackout que nasceu e morreu Do BL4 Do BL4 cara Pois é Nasceu e morreu O Blackout aí mesmo Por quê? Porque tu tinha que pagar Full price no COD Que tu nem ia jogar Tu não assim Mas o público geral Que tava mais interessado Em PUBG Battle Royale e tal E mano Morreu né Durou pouco tempo Morreu E aí assim O Warzone deu muito certo né Cara Eu ainda gosto Vai ter o Warzone 2 esse ano né Não O Warzone Foi um acerto muito grande cara Eles aprenderam com os erros Sim Aprenderam com os erros E aprenderam com outros jogos Pois é É o negócio do Gulag É bem diferente né É Nossa Todo sistema do jogo Foi muito legal Foi muito bem pensado Eu só acho que Pra mim o negócio que eu critico muito Na verdade tem duas coisas que eu critico muito Warzone Em termos de estrutura Que eles não vão mudar É a decisão deles isso Que O negócio das armas Sabe Ah você tem que desbloquear a arma no multiplayer lá Tem que o papo leve ou não sei o que Isso aí Cria uma barreira de entrada muito grande Tipo assim Eu amo Warzone Sabe Mas eu tô um tempo sem jogar Eu quero voltar pra jogar Hoje eu tô fudido Sabe Tu tem que investir tempo no jogo Muito tempo Ou dinheiro né Pra jogar no multiplayer Essa é a forma deles venderem o jogo na verdade Pois é Pra tu upar as armas mais rápido Mas é pay to win? Não Porque não dá pra você Não dá pra você pagar pra upar a arma Mas você tem que O que acontece Você consegue upar uma arma no Warzone pro level máximo Sei lá Jogando 3 horas no multiplayer que é pago Você upa essa arma Digamos que seja um pay to win bem indireto É um pay to win indireto Porque aí se você quiser upar a mesma arma no Warzone Você vai demorar 20 horas É Tu vai lá Tu tem o jogo gratuito Tu tem que jogar A única forma mais A forma mais rápida de upar a arma Posso estar enganado Mas não lembro direito É o saque Porque o saque pelo menos tu ressuscita Tem respawn Com a arma já na mão Com a arma já na mão Tu pode dar tiro já de direto paraquedas É a forma alternativa ao de multiplayer Agora se tu quiser upar rápido de verdade Pô, lançou a arma nova Quero upar rápido essa arma Tem que ter o jogo pago Tem que jogar o multiplayer E assim Se você tiver com uma arma não upada E se vai bater de frente com o que tá com a arma upada Você vai morrer Não dá pra bater a arma upada É, isso é meio chato mesmo É, e aí assim Só que o que eu acho Talvez no Warzone 2 eles melhorem isso Por quê? Porque não tem necessidade Os resultados financeiros da Activision Eu mostro quanto eles estão fazendo microtransação Porque o jogo tem passe E o passe é tipo do Fortnite Se você pagar lá Você consegue comprar o próximo passe E o passe tem as coisas legais E os caras ganham a fortuna no passe Só o passe já paga o jogo, né? É, pois é E tem também os pacotes de skin Que eles lançam e vendem horrores Então eles não precisam fazer isso, sabe? Eu acho que seria legal Se você fizer essas armas já tudo padrão, entendeu? Pra galera só montar o seu loadout, né? Porque isso é uma coisa diferente do Warzone também Que diferente do PUBG Você personaliza o que você quer usar Ah, isso fez muita diferença pra mim Quando lançou o Warzone, mano Eu meio que já tava de saco cheio de Battle Royale Pra ser sincero, entendeu? Mas daí quando eu descobri que tinha o loadout Nossa, eu posso agora Passar pelo menos metade da partida Com o meu loadout Com o que eu montei, tá ligado? E fez muita diferença pra mim isso Porque é muito mais prazeroso, cara Combina com o COD, né? O COD sempre foi assim É muito mais prazeroso Tipo, tu jogar com a arma que tu quiser Os perks que tu quiser, tá ligado? No Blackout Tu tinha que catar os perks no mapa É Engraçado, né? Pra usar os perks Assim, eu juro que no início eu até me divertia ali Mas só que não deu nem tempo Ele não teve nem chance Porque assim, a gente jogou a primeira semana, beleza Na segunda semana não tinha ninguém mais pra jogar Esse era o problema Você entrava lá e ficava só esperando Esses jogos precisam de uma comunidade grande Tem que ser de graça, pô Tem que ser de graça Ou jogaram a full price Não tem outro formato atualmente Não tem O Apex sempre foi de graça? Sempre foi de graça Foi, né? O Apex foi muito bem sucedido, cara Até hoje tem uma comunidade enorme Enorme, os cargamos disso A gente sempre fala Isso aqui A Respawn é a única coisa que a EA ainda tem Que é muito bom Tudo que eles fazem É, o Apex ele é baseado no Titanfall No Titanfall, né? Titanfall Dizem que vai ter um Apex single player agora É, tá saindo Então vai ser tipo um Titanfall Eles falam que é no mesmo universo, inclusive Aham, sim O Apex é no mesmo universo Do Titanfall Outra coisa também que eu acho que isso Eu já falei com os caras da Activision Eles falaram que isso é uma coisa que É um feedback que eles recebem Que é o bagulho da ex-skin da arma Tipo assim, eu achei a ex-skin da arma irada E tem umas armas épicas lá Que você interage Tem uma Uma AUG Que é um barco pirata Você já viu isso? Ah, já, já vi Sensacional E aí na época que essa AUG saiu A AUG tava meio meta Aí eu fui felizão Comprei a AUG lá Que porra, toda de madeira Você aperta essa fantasminha do David Jones É muito foda E você gostou Adorei Não, você aperta Ele abre assim Aí saem os canhões Eles atiram Aí sai o fantasminha do David Jones E volta Muito foda Só que Você tinha que mudar os attachments Pra arma ficar boa E aí ela descaracterizava toda Sabe? A skin mudava? É, se você troca o Ah, tem a mira lá 3x Você troca pra 3x boa Porque aquela Que vem uma merda Sai a skin Entendeu? É, o preço a se pagar Pra estar na moda, mano Aí assim Injogável Então assim A gente tinha que fazer o jeito Que você trocasse os attachments E não mudasse a aparência da arma Né cara? Realmente Sabe? Porque isso aí Porque pô Me desanimava comprar as paradas Sabe? Eu via lá o pack Maneirão Mas pô Vou ter que mexer tudo Podia ser só Assim Você troca o attachments E não muda nada Né? Nunca Porque aí fica só o mesmo negócio Sim Só muda a funcionalidade Como Isso Em muitos jogos é assim Que vem Normalmente esses jogos aí Assassin's Creed Por exemplo Que tem umas pré-vendas aí Que vem a skin de não sei o que lá Você bota aquela skin lá Qualquer moda que você bota Não muda nada Da sua aparência É E aí você fica Bonito lá De dizer que é Ou não Por exemplo Cara Me diz Tira a dúvida pra mim Você tem ideia de quantas vezes Você já zerou Resident Evil 4? É uma boa pergunta Pergunta isso pro MF Ah tá Não O Resident Evil 4 Ele tem um Valor de replay Muito alto Muito alto Mas você fez Speedrun? Não Não Eu não sou Eu sou terrível em speedrun Entendi E era o que? Cada versão que saia Sei lá Eu jogava de novo? Porque as vezes são muitas né Cara Agora Oficialmente eu tenho duas séries De Resident Evil 4 No meu canal A primeira clássica lá De 2003 2014 E a segunda foi Quando saiu a versão dublada Feito por fãs Aham Que foi muito bem feita É mesmo? Em passagem É Tipo não é impecável Assim não é Claro Mas é feito por fãs Mas cara É feito com paixão Assim entendeu Muito bem feitinho Tá ligado? Feito em estúdio Bem legal Foi a Silent FanDub Que fez o grupo Legal E Ele tinha também Essa versão Com gráficos melhorados Feito também por fãs Aham E eles deram uma repaginada Legal no jogo Ele foi bem Pra PC aí Melhorado É Pra PC E lá vem a terceira série né A terceira série Por causa do novo? É Daí é outro jogo né Não É Resident Evil 4 Mas eu já zerei ele Em live também Só não postei no canal Assim Eu fiz Eu fiz desafio Só na pistolinha Que é super legal De fazer Tipo Fiz um desafio Sem Sem falar com o mercante Que é Muda muita coisa Porque tu fica muito Muito fraco Mais pra frente Sim Tu não upa as armas E Como tu não fala com o mercante Não faz sentido Tu pegar dinheiro do chão também Aham Então Deixa pra lá A munição de TMP Que todo mundo só pega pra vender Não pega Só vai ocupar espaço É Entendeu Daí tem Tem inúmeras formas De jogar o Resident Evil 4 de novo Ele tem um valor de replay Muito bom Ele tem aquela Chicago Chicago Typewriter Chicago Typewriter É a Thompson É a Thompson Infinita Ela era um Um bônus Quando tu completava O Assignment Ada No Gamecube Se eu não me engano Nossa senhora No Playstation 2 Tem que completar o Separate Ways Que são duas coisas diferentes O Assignment Ada É um minigame da Ada E o Separate Ways É a visão dela da história Assim É o Resident Evil 4 Só que na perspectiva dela Que é Que é bem legal também Tipo Dar um insight Assim De O que ela tava fazendo Por trás dos panos Só que é bem mais curto também Ah tá Entendi Nossa Mas você tá ansioso pra isso de novo? Tô Com certeza O hype tava grande Só que né Com cuidado né mano Tipo Eu não Eu não acredito mais cegamente na Capcom não Ah não Depois do Resident Evil 3 É o Resident Evil 3 Eu tava até falando Pô mano Eles cagaram com um jogo Que era muito querido É O 3 era Pelo povo Tipo Muito querido mesmo Ele é o mais querido né É Ele é o 4 O 2 também Cara É difícil falar isso Porque Tem muito jogo Muito querido Nessa série Entendeu É Tipo O 1 O pessoal que começou Deve ter muito apreço por ele Eu não tanto assim Porque eu não tive tanto contato com o 1 O 2 É um dos Acho que é o Dos clássicos É o mais bem conceituado Mas eu não sei também se não é o 3 É Porque tem muitos fãs também E tem o Code Verônica Que a galera gosta muito também O Code Verônica ele Se eu não me engano Posso estar enganado Ele era pra ter sido o 3 É Só que transformaram ele num Não tipo Meio que um spin-off assim Isso Daí o 3 se tornou O Nemesis se tornou o 3 de 4 O 4 é o seu favorito? Ah é o meu favorito Ah É o meu 3 mesmo E o 7 e o 8 Foi o meu primeiro né Quando Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei Tipo O primeiro E o 7 e o 8 Você gostou? Eu amo o 7 Eu acho do caralho Ele retornou com muitos elementos Dos clássicos Entendeu? A mansão O mapa Os itens-chave As portas Entendeu? A atmosfera de terror Assim Tipo Dropou um pouco aquela ação De Não é Bastante Bastante Porque o 6 e o 5 Foi uma loucura O único problema do 7 Na minha opinião É Os inimigos são muito repetitivos Sempre aqueles mofados É O mofado e o Ethan é meio É o Ethan é meio fraco Assim Mas o Jack compensa demais Que personagem Meu Deus Ele é um personagem tão legal Assim que O povo ficava com dó de ver ele pela última vez Tipo Não Paizão não E assim Tem o No 7 Tem aquele A parte do Lucas Lucas que é o É o Lucas o doidão Do aniversário Aquela sequência de puzzle Do Lucas É Muito bom Cara Quando terminei aquilo Eu falei Cara Eu não achei que a Capcom ainda Tinha condição de fazer uma parada Maneira dessa assim Sabe Porque Foi muito único aquilo ali E Isso E era uma coisa que Não tinha os outros Resident Evil Aquilo ali Apesar de ter Mó cara de Resident Evil Aquela sequência Mas nunca teve Daquele jeito E a Capcom conseguiu Mas aí você não curtiu muito o Village? Não Eu curti o Village Sabe Mas eu Eu achei ele mais Esquecível do que o 7 Entendeu Por exemplo Eu não lembro tanto de coisas do Village Quanto eu lembro do 7 Por exemplo Entendi E o O 7 Aliás o Village O 8 Ele Ele vacilou demais Em ter Bom Vai ser spoiler Vai vai Vacilou demais Em ter matado a Admitresco muito cedo É Também achei Entendeu Porque eles venderam muito ela Venderam Venderam Ela é a stalker do jogo E o stalking dela também não era tão assustador assim Entendeu Comparado com o Mr. X Nossa No 2 Remakes Mano O Mr. X do 2 Remakes É Assustador Aquele cara me assustou Você vai ouvindo os passos Não Os passos é só Tum Tum Aquilo é Masterpiece É muito bem feito De atmosfera Porque tu tá Tu tá no Lá do lado Da delegacia Né E tu ouve assim Tu ouve do outro lado da mansão Assim cada vez mais próximo Mano E é muito legal Que Quando saiu o jogo E eu joguei Tem aquela cena Icônica Que o Ethan perde a mão E aí ele pega a mão E cola ela Cara isso foi muito genial Então aí Quando eu vi essa cena E zerei o jogo Eu falei cara Eu quero ver todos os youtubers Que eu conheço Reagindo a isso Aí eu vi você E o Alan Cara É muito bizarro Muito bizarro É Eu lembro que Todo mundo Meio que reagiu Da mesma forma Tipo O WTF Que que é isso aí Que porra é essa Como assim O cara é imortal É que É que a gente tá Acostumado com Escaralhando as coisas Às vezes O Chris Socando a rocha Aquilo foi Aquilo foi indicação De que o cara Ainda tava infectado Tá ligado Sim É Mas é que a reação Na hora A nossa reação É mais WTF Do que pensar logicamente Eu lembro que tem um corte Que Sabe esses canais Que juntam assim Do lado de Gamers reagindo Tem um corte De todo mundo Reagindo a essa cena E mano Todo mundo nos comentários Esses caras são muito burros Como assim Eles não sabiam Pelo amor de Deus Tá óbvio É óbvio que o cara Ainda tá infectado Mas é que a cena Ela Ela tá muito assim Tipo Ela te pega de surpresa Essa cena Ele pega a mão dele É muito engraçado Ele pega a mão dele Leva E não sei porquê Ele pensou Que botar a mão dele E jogar no negocinho Cara É que o jogo Ele te faz achar Ele te faz pensar Que ele não tá mais infectado No final do set Sim Exatamente Por isso que eu achei Que ele tava normal Porque você matou O diabo lá E apagou tudo A menina Mas é que no final Teve esse plot twist Assim De que o cara Esse tempo inteiro Esteve morto Que ele era um mofado Esse tempo inteiro No final ele morre Mas não morre E também Não é muito fácil De pegar isso na lógica Porque pô Quem é mofado É um zumbi Tipo entre aspas Não é mais a mesma pessoa Mas ele tava lá consciente É Mas tem uma explicação Pra isso também Eu sei Tem uma explicação Mas enfim É e na história Do Resident Evil É que assim É que os três primeiros Eles são muito mais puros Então assim A partir do quatro Que começa a ter Esses humanos infectados Que não viram zumbi Que só ganham superpoderes E aí tem lá o Wesker Que você faz isso Nele mesmo É Eles tem as experiências E tal É o Wesker Dispirou com o total Cara no Wesker No cinco E no seis É uma loucura Nossa o seis cara O seis Eu fiz série inteira Assim De todos os personagens Mas você sabe que Eu gosto que eles voltaram Pro set E voltaram pra esse Lado mais legal Mas eu gosto Do cinco Do seis Pra rir Jogar e rir O seis é bom pra rir O seis tem umas pegadas Cômicas Entendeu Tem um bagulhinho lá Que tem uma Meio que tem Um regenerator Do seis Entendeu E ele Ah Tu Tu corta a mão Fora dele E a mão sai quicando Assim na tua direção Tem isso no seis Aí tem uma ação Se tu tá do lado De um micro-ondas Tem uma ação Do personagem Leon Chris etc Acho que é mais do Leon Se eu não me engano Tem uma ação Um quick time event De ele pega a mão E taca no micro-ondas E tem 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 E frita a mão no micro-ondas É eles Meteram essa né Mudaram o jogo Tem uma cena É que o Resident Evil Sempre teve uns hints De humor assim Tem uma cena No seis Que tu tá passando Por uma pracinha De criança Com uns brinquedos E tu tem uma ação Pra subir num cavalinho Daqueles de mola E ele fica assim Por que né É que o Resident Evil Ele sempre teve Uma pegada Meio como É ele zoa O americano não né Então ele Ele Os jogos originais Eles são inspirados Em filmes B Entendeu É porque a gente Sempre fala Porque assim A dublada O Resident Evil 1 Acho que foi o primeiro Jogo dublado ever Né É mesmo Eu acho que sim Pode conferir pra gente Mão Dona Eu tenho quase três dias Depois olha lá Mas a dublagem Era totalmente canastrona A dublagem era super canastrona Tem uma cena clássica do sanduíche É Jill Sandwich Depois pesquisem lá Jill Sandwich Que é muito canastrona mesmo Pois é E aí a gente Assim Eu lembro que pelo menos Quando eu via lá no início Eu já Pô cara Isso aí tá né Só que fala É jogo velho Talvez foi de propósito Não sei também Pode ser Cara Pode ter sido de propósito Mas tem uma teoria também De que O drama Japonês Ele é mais exagerado E é normal pra eles Entendeu A gente do ocidente A gente vê E acha meio Ah meio cômico Assim Sim Mas é o que eu vi Um comentário de um cara Falando e faz sentido até Tipo O drama japonês Ele tem um exagero a mais Assim Que eles acham normal Pode ter sido isso também Tá Entendi E assim O O Village né Pra mim tem Pra mim tem alguns problemas Mas aquele último dungeon Pra mim é o que mata Aquela fábrica lá Aquilo lá Ah sim Porque assim Além de ser bizarro Que o cara tá fazendo exército De robô zumbi O mapa é chato Muito repetitivo E aí é tipo labirinto Você fica se perdendo Só quer ir embora E a batalha final Também não é nada a ver O cara vira um robô gigante Um robô gigante Junta o Heisenberg Os lixos Que apesar do Heisenberg Que é um personagem maneiro Eu gostei dele até Essa parte foi total O Resident Evil 6 É Total Total Mas ele até Ele zoa a si mesmo O jogo no caso Ele tem Ele tem uma fala Ele tem uma fala Desse rapaz aqui Isso Tem a fala do Chris Tem uma cena No Resident Evil 5 Que este homem Soca uma pedra Gigantesca Ele desce a pedra Na porrada Ele desce a pedra Na porrada Pra tirá-la do lugar Fazer ela de ponte Assim na lava Aí O Heisenberg Ele O que ele fala mesmo É Ah Aquele socador de pedras Aquele maldito Socador de pedras É Eles admitiram Né É Tem o Tem algum Algum Resident Evil Que eu não lembro qual Também eles Eles zoam Essa parada Da Jill Sandwich Que eu não lembro Eles fazem uma referência Eu não tô ligado nessa aí Jill Sandwich A cena é a seguinte Isso Pro Bingo Exatamente Essa cena Tem um seguidor meu Que fez uma montagem Dos ganado Tudo reunido Jogando Bingo Com a cabeça Do Leon Em cima da mesa É muito boa Essa montagem Se eu pudesse mostrar Eu vou mostrar Você vê que Tem uma galera Que tem Eu gosto do Resident Evil 7 Do Village Eu prefiro O que eles fizeram com esse Do que eles fizeram com o Ciclo 6 Né São bons jogos Independentes Mas tem a galera Muito purista Que odeia Esses novos Resident Evil Você De qual turma Cara Eu acho meio sem sentido Essa galera purista Reclamar do 7 Porque o 7 Tem muita parada Da essência Do original Entendeu O que não tem É zumbi E quer dizer Tecnicamente Tem a Bio Weapon Entendeu Ela tá lá Só que ela não é revelada Até o final do jogo Entendeu O Resident Evil O nome Japonês Original Era Bio Hazard Sim Que é a arma química No caso E a temática Sempre foi essa Na série inteira E não foi diferente No 7 Também rolava Arma química Arma biológica Arma biológica Não química É É No 8 Continua sendo Arma biológica Só que O que eu vi Que muita gente reclamou No Village Quando foi revelado Estava Agora tem lobisomem Tem bruxa Não sei o que É só A caracterização Que Aquela galera Naquele lugar Escolheu Porque Antigamente Se uma pessoa Soubesse fazer Uma fórmula química Era considerado Um bruxo É mais disso E tal E é Meio que Essa que É a coisa Tem uma explicação Nas notas Por que Que cada personagem É um Sei lá Vampiro Lobisome Tem uma explicação É só ler as notas Tá beleza Pode ser Meio viajado Pode ser Mas e daí Não me importa Desde que seja Uma boa história Para mim tudo bem É Realmente Isso aí Não é um problema Para mim O único problema É o gameplay Da última parte Porque a história Em si É muito legal E o final dele É o batata O final e tudo É muito legal E o Ethan Se sacrifica No final Sim E assim O Resident Evil Sempre teve uma coisa Que é curioso Porque eles fizeram isso Nos três primeiros Porque Você tinha limitações Tecnológicas Que é o backtracking Eles tinham Um espaço limitado E eles faziam Uma maneira de você Contornar aquilo ali Várias vezes E ir descobrindo Coisas novas E backtracking Normalmente em jogo É muito mal feito E é um saco O Resident Evil Sempre fez isso Bem pra caramba E aí A partir do quarto Isso se perdeu O coach Verônica Tem muito backtrack Tem muito Backtrack Bom Pra quem não sabe É Ah Tu chega numa área Tá trancada Tu precisa de um item especial Uma hora depois Tu finalmente consegue esse item Daí tu tem que voltar tudo Lá pra essa área Pra abrir essa porta É Aquela mecânica clássica É Mas o Resident Evil É tu amplia Assim Tu amplia O teu alcance Assim no mapa E o Resident Evil Sempre fez isso bem Aí a partir do quarto Não teve mais O cinco e seis Também não tem É O quatro Teve zero disso Cipá teve Um ou outro Assim em áreas Bem específicas De backtracking O quatro é muito aberto É Mas não Depois que você avança Você não volta É linearzão Mais linear E aí nos sete noites Isso aumenta Isso volta E a vila No village Se você Tem muita coisa Pra você investigar E achar Tem A vila é bem completa E aí o legal É que você É Você é Bem recompensado Por fazer o backtracking Esse que é o problema Ah vou voltar tudo aqui Pô ganhei um Sei lá Um apito Entendeu Não Você volta Você acha coisas diferentes Um backtrack Que eu lembro No quatro É Quando tu Finalmente Encontra a Ashley De novo Aí tu volta Lá atrás Pra fazer ela Pular uma janela Destrancar uma porta E abre E tem uma magnum Lá dentro De vários baús Assim Esse é o único Backtrack Que eu lembro Assim de cabeça Aí vale a pena O magnum O magnum É muito forte Você jogou Fobia? Não cara É o brasileiro É Eu tô meio atrasado Nos jogos atuais Sabe Você tava falando De backtrack Eu acabei de lembrar Essas últimas semanas Meu Nada a ver Assim Mas eu joguei Hollow Knight Pela primeira vez Meu Deus do céu É muito bom Esse jogo É muito bom Tá preparando Pro próximo Sim Agora eu tô ansioso Pro próximo Ele não é um jogo Pra todo mundo Ah você zerou? Zerei Ele não é um jogo Pra todo mundo Porque ele explora Muito essa parada Do backtrack Porque ele é baseado Em Metroid Ele pode ser cansativo Porque tu circula Muito pelo cenário Tu se perde Entendeu? Mas mano Que jogo bom Ele é muito bom Considerando que ele foi feito Por tão pouca gente Sabe? Já jogou Já jogou o Ori? Não Então justamente Eu ia falar O Hollow Knight Foi Meio que um dos primeiros Jogos indie Que eu tô jogando Eu nunca explorei muito Pô cara Os únicos jogos indie Que eu me lembro Tá Se tu não contar o PUBG Que tecnicamente E o Minecraft É Mas os únicos Que eu joguei Foram o Cuphead Que nem mais indie É agora né Acho que não é Não Eu acho Ainda é Acho que ainda é É que eles ganharam Tanto dinheiro É pois é né O Cuphead O I Am Bread Ah não É engraçado Esse jogo é meme Tem o I Am Fish Também agora né Tem I Am tudo né É E bom O Hollow Knight Foi outro jogo Cara E tinha mais um Agora Tem muito jogo É que assim cara Tem muito jogo Bom indie Esse ano Eu não joguei Porque Depois ali de Sei lá Maio não Não sou manada A gente tá na seca Aí vai voltar Agora só Aí eu peguei O Rogue Legacy O 2 Que é É Rogue né Que você É Rogue Like Você morre e volta Morre e volta Mas o Rogue Legacy É um dos melhores Na verdade o nome Vem por causa do jogo Ah é É porque o primeiro Rogue Legacy É sensacional Joguei esse ano também Joguei aquele Tunic Muito bom também Que lembra Zelda Raposinha Zelda Raposinha Link Raposinha Link Exato Mas é Lembra muito o Zelda Antigo e tal Mas tem muito joguinho de maneiro O Dead Cells é muito bom É que eu gosto muito do jogo Rogue mesmo Cara é o Hades O Hades é um jogo incrível O Hades é maravilhoso O pessoal tá citando o Hades O Hades é loucura Todos os deuses que existem Tem Porque não tem só os deuses do Olimpo Tem assim Pelo Hades eu descobri Que tem uma cacetada De outros deuses Que não são os do Olimpo Então eles exploram mais Uma parte mais conhecida Então É E assim Porque Explora mais sobre o mundo mesmo Porque a história Que você é filho do Hades Você é filho do Hades Você descobre um negócio De lá e fala Eu quero Ele é Zagreus Zagreus é inglês Zagreus Ficou em português E ele quer fugir do inferno O objetivo dele é fugir do inferno E aí Mas assim A gameplay é insana de boa A progressão Tem um monte de arma É E a história é muito boa A história é muito boa Desenvolvendo a história E aprendendo O que é raro O jogo Rogue Legacy Normalmente não tem uma história Muito boa Mas a progressão mesmo O próprio Rogue Legacy 2 Que eu amo É uma história muito básica Tem lá a história Você desvenda coisas e tudo Mas agora o Hades tem uma história Extremamente complexa E toda vez que você morre A história avança Então vai É muito bom Eles falam que é um Rogue Light Porque cada vez que você morre Você avança alguma coisa Entendeu? Então é bom você morrer Tem algum jogo muito clássico Que é Rogue Light E vocês Tipo É o Rogue Legacy 1 É o Rogue Light Sem contar esses Tipo É que assim Talvez eu tenha jogado Mas eu não lembro Eu não tenho muito contato Ah sim Esse aí é citado O único Rogue Light Que eu lembro que eu joguei Que eu já sabia Que era Rogue Light Desde o início Era o Returnal Sim Eu não cheguei a zerar ele Eu joguei o começo Assim por um tempinho Porque tinha algum outro jogo Rolando no momento Que eu dei prioridade Eu sou Eu tenho dessas Tá ligado? Tipo Ah se tem um jogo Eu tô jogando um jogo Mas lança um que Eu tô mais afim de jogar Eu acabo dropando o primeiro Eu faço também Direto Eu detesto isso Mas eu acabo fazendo É quando lança dois jogos juntos É Geralmente é muito difícil Eu voltar e jogar aquele ali Cara Aconteceu parecido comigo No Far Cry 5 Com o God of War Eu tava fazendo série Do Far Cry 5 Eu não tava curtindo Pra ser sincero Tipo Eu tava achando meio chato o jogo E daí lançou o God of War E putz Acabou né Acabou Acabou O Qual jogo a gente tá falando Antes do Esse aí O Calma É o Returnal O Returnal Eu peguei logo no início Sabe E aí assim Eu gosto muito de Rogue Light Então eu tô ligado nas mecânicas Só que o Returnal é diferente E tinha uma coisa que me incomodava Porque você morria E você não evoluía Ah é Você evoluiu durante a run Você perdeu o save Não tem isso? Não Você usa o Assassin's Creed Ah tá Aí Mas tinha gente perdendo o save Returnal sim Não rolou Mas eu não E aí o que aconteceu Quando o jogo lançou Tinha umas armas Extremamente desequilibradas E que ninguém tava ligado Porque o jogo tinha acabado de lançar Sim E aí eu tava jogando Aí fazendo run Morria Voltava Morria Voltava Aí eu peguei a tal da arma desequilibrada E assim Não só a arma era desequilibrada Mas tinha uns perks lá Umas evoluções dela Que era má roubada ainda E aí eu zerei sem parar Tipo Eu não morri mais Não morri mais Aí eu zerei Acabou com o propósito do jogo Acabei com o propósito do jogo Aí depois a gente ainda fala Essa parada Pra deixar a coisa mais complicada Mas aí eu já tinha zerado Aí eu não voltei mais também Porque o Returnal tem história também Você zera Porque diferente do jogo lá que normal Você zera e o jogo continua Você continua Fica jogando Toda vez que você termina a run E você completa Você morre e volta Pra acontecer outra coisa O Returnal não Você zera e tem a história e tal Tem o final secreto e tudo Mas acaba Para Quando você está jogando um jogo E eu no caso E aquele jogo perde propósito Para mim Eu não jogo mais Então se eu sentir que aquilo ali Perdeu propósito Ah, vou para o próximo Já foi Eu tenho isso Quando eu zero o jogo Mesmo considerando Que ele tem mais coisa Para fazer O Breath of the Wild Foi assim para mim O Zelda Ah, eu também Breath of the Wild Ah, não Mas ele Ele sempre tem coisa Para fazer Então ele tem Eu fiquei Eu fiquei semanas Explorando ele Sempre adiando Voltar lá para o castelo Sempre adiando Adiando Explorando o máximo Que eu podia Até que um dia Assim Ainda faltava coisa para fazer Mas Ah, agora eu vou lá Tá ligado Aí eu zera o jogo Não voltei mais para o jogo Play 2 lá atrás E eu estava jogando o jogo E eu estava Cara Alucinado Porra Estou gostando Aí eu cheguei Tinha o último dungeon Eu falei Não, não Eu vou fazer tudo O que eu ia fazer Antes de eu zerar Só que o meu irmão Jogava comigo E ele estava querendo Zerar logo E tal E ele falou Não, não Zera aí Depois você fala Porque eu queria pegar Não, eu peguei a última O Apple Falta alguma coisa para fazer Sei lá Tinha lá uns desafios Eu queria fazer Ele falou Não, zera aí Para a gente ver o final Depois você volta E faz isso aí Zera aí Nunca mais Eu tenho isso Com alguns jogos mesmo O Elder Ring Foi muito isso Eu tinha mais coisa Para fazer Eu queria fazer Aí eu zerei E aí volta Antes da fight final Até fiz mais coisas Eu falei Eu vou botar O New Game Plus E eu faço As novas coisas No New Game Plus Botei E nunca mais joguei O jogo Eu considero Aproveitei muito bem O jogo Eu fiz 140 horas Do jogo Antes de zerar Eu também E por estar fazendo Em live também O povo te incentiva A ir buscar coisas Que tu não buscou ainda Você foi naquela torre Que tem um caminho invisível Uma ponte invisível Eu fui Cara Essa eu não fui Eu queria ter ido nela Mano Tem muita coisinha Você foi na torre Que a galera usou Que é a torre do Google Que você só consegue Desvendar o segredo dela No Google Porque você tem que pegar Uma cabeça E um gesto E fazer na porta É Tem a porta dos gestos Que abre coisa Tem um negócio Que é Aí você abre a torre Tem um gesto Só que assim Como que você descobre isso Cara Pô Tinha Tinha algum hint Se eu não me engano Tenho Ele fala A sabedoria Light the way Né E aí você Tem que pegar a cabeça Dos magos Sábios E o gesto É sabedoria Isso era uma torre Pra upar espaço de magia Eu acho que é Pedrilhante Torre pedrilhante É Alguma coisa assim Cara Então eu vou levantar Uma questão aqui Porque quando eu joguei Breath of the Wild Eu pensei nisso E aí depois jogando Da The Ring Eu também pensei De novo Você acha que Tanto Breath of the Wild Quanto Da The Ring E alguns jogos Eles já estão criando Pensando na experiência Compartilhada das pessoas Tipo Boa É tipo O Death Stranding Não tem essa parada Não O Death Stranding A galera realmente Compartilha as coisas Eu estou dizendo Realmente tipo assim Compartilhar informações Informações Porque Às vezes alguém Pega uma informação aqui Outra pega aqui E as galera Junta as coisas Porque o Breath of the Wild Cara Eu joguei bem Depois que o jogo saiu Então eu já tinha Fac de absolutamente tudo E aí pô Quando eu comecei A fazer a parada De fazer E o Paz Armaduras Falei Cara Isso aqui é impossível Descobrir sozinho Como é que eu vou achar Essas quatro fadas Para começar Que não tem De casa nenhuma E aí eu acho elas E elas me pedem Os materiais Que sei lá Que bicho que dropa Sabe Então Talvez Os desenvolvedores Já estão pensando nisso Fazer Eu sei que a galera Vai se comunicar E isso vai ser Uma experiência compartilhada É interessante isso Porque antigamente Não existia Essa comunicação Era tipo assim A revista da Nintendo World Quem falava as coisas Se tu pensar O Elden Ring Na verdade Ele Obviamente Ele é bem baseado No Dark Souls No Demon's Souls E o Dark Souls E o Demon's Souls Tem algumas situações Que tu tem que se virar Mesmo para juntar Os pedaços de informação A Lori Está na descrição Dos itens Está no diálogo Com os NPCs Tu tem que esgotar tudo Tem que falar de novo Com os NPCs Tem que testar um NPC de novo Às vezes ele tem falas novas Não pode matar eles A Lori não está escancarada Entendeu Ela está nas entrelinhas O jogo é muito sobre gameplay Mas a Lori E o World Building É riquíssimo nesses jogos É não E hoje Tem um youtuber lá O Vartvidia Já viu Esse cara é o contador de histórias É o contador de histórias O Destiny é a mesma coisa O Destiny é assim Foi sair o Destiny 2 E eu não fazia ideia Do que era a história do Destiny Eu tinha jogado Mil horas O Destiny 1 E pior que é bem interessante É bem interessante Mas ela não está em lugar nenhum Você tem que juntar as peças Ela está no Destiny 1 Estava nos Grimórios E os Grimórios E aí ia para o site Que erro Horrível Antes do Destiny 2 sair Eu achei um vídeo De quatro horas Do cara contando todo o lore Do Destiny Achei foda É bom É boa a história do Destiny Muito interessante É que eles executaram muito mal No primeiro Tu realmente tinha que Tu pegava as cartas Que são os Grimórios E daí tu tinha que entrar Lá na internet No site Por favor de Deus Agora o Destiny 2 Tem isso no 1 também Mas no Destiny 2 Toda arma tem lore Toda arma tem descrição Textão Tem a descrição básica No topo Mas tu Tem um botão para abrir a lore Textão Paredão Todas Tem um monte de personagens Tem histórias Tem tudo lá Exageraram Não é? Não é que a crítica Que eu faço ao Destiny Na verdade É porque Eles não contam a história Contando a história do jogo Não conta né E assim Eu sinto falta disso Porque é um universo rico Pra caramba mesmo E eles não contam a história ali né Quando eles fazem Coisa de cinemática e tal Nunca é pra contar a história Do mundo É pra contar aquele momento Eles melhoraram muito isso Nas DLCs que vieram depois Eles melhoraram muito Nas expansões né Não é Não volta a jogar Não Cara É que eu fiquei tão Tão tristeado no Destiny Tem um meme aqui Eu já falei várias vezes Eu só volto a jogar o Destiny 3 Eu já falava Ah mas Destiny 3 não vai sair nunca Então não vou jogar mais Porque isso é um vício É o Destiny 3 Era plano da Activision Mas a Band A Band comprou de volta né Meteu tudo no 2 Mas agora a Band é da Playstation Da Playstation A Playstation incentiva eles Pois é Mas o Destiny é outro jogo Realmente que tu tem que ir atrás Pra entender melhor a história Cara eu acho muito legal assim A estética toda do Destiny Desde o estilo artístico Toda a interface de usuário É super elegante Bonita Tudo é slick Sabe E o Os mundos São muito bonitos Eu acho até hoje Os gráficos muito bonitos São Também acho A trilha sonora O design dos inimigos É muito maneiro E o gameplay que tu falou É refinadíssimo É muito bom É muito bom Porque é o gameplay Que ele te ajuda Sem você perceber Que ele tá te ajudando né É uma parada muito interessante Cara Era um gameplay Que era tão bom Que jogar no console A 30 fps Considerando que era um First person shooter Não era problema nenhum Rodava muito bem Rodava no sentido de Tu não se sentia na desvantagem Por estar num Num console Que não rodava 60 frames Porque 60 frames Querendo ou não É muito importante Pra FPS online Com certeza É muito importante Mas no Destiny Tu sentia menos isso É Antes de continuar Porque eu tinha um negócio Do Resident Evil Que eu queria perguntar Eu não perguntei É o Resident Evil 4 Remake né Qual o teu medo com ele Foi o primeiro que você jogou E tal Então tem aí uma Um amor né Alguma coisa emocional Assim Óbvio que a gente É Eu tô descartando Que eles vão meter O Resident Evil 3 no 4 A merda que eles fizeram lá Eu acho que eles vão ter aprendido Com os erros É O Mikali Que é presente aqui com a gente Ele explicou Que a galera que fez o 3 Não é a galera oficial É Tem esse negócio Da 4 É Não é o time A né É o time B O que você quer Do Resident Evil 4 Remake Cara Eu acho que Por exemplo Eles Tem rumores Que estão removendo O Krauser Hum Tipo eu acho um erro Tá ligado É o clássico cara Do jogo É o americanão Rambão mano Sim O cara tá mano Faz parte do jogo Não tem que remover ele Não faz sentido Não tem que mexer na história Tem algumas coisas Que eu não me importo Por exemplo Tem uma coisa nova Que é a Ashley Andando sozinha na vila Entendeu Que isso não tem no original Sim E aparentemente controlável Né Tu só controla a Ashley Num trecho lá no castelo E Tu só perde ela de fato No castelo de novo Até Quando tu encontra ela na vila Ela fica contigo Até Até entrar lá no castelo Uhum Nesse novo remake Aparentemente Eles estão botando trechos Dela perdida também na vila Isso é ótimo Porque parece que vai expandir Né Vai expandir A narrativa A narrativa A história Que Uma coisa que Eles não podem cometer Que é um erro que eles cometeram no 3 É diminuir o tamanho das áreas Ah não Isso aí Foi um pecado O grande barato do 3 Era a cidade É A cidade era complexa As vielas e tal No 3 remake Era uma rua aqui Outra aqui Outra aqui É um caminho reto Quase Entendeu Não No 3 Além de tudo Eles tiram momentos Importantíssimos Da história O Nemesis A parte stalker dele Durou pouquíssimo tempo Não E assim Logo no início Porque assim Eu nem achei Tão ruim O Nemesis te encontrando Logo no início Porque é algo até Que faz sentido Porque Cara Ele estava caçando os stars A D.O. é muito mais importante Do que os bundões Que ele estava achando Então faz sentido Ele ir para cima dela de uma vez Só que o momento Que o Nemesis aparece Para a primeira vez No Resident Evil 3 É tão marcante É tão icônico Para a história dos videogames Eles tirarem aquilo É um negócio E por quê Né É muito louco Então esse tipo de coisa Que eu não quero Que tenha no 4 também Né É É Tem alguns momentos Memoráveis no 3 Tá ligado É Pois é Uma coisa particular Do 3 É que o O boss final Que é o Nemesis Ele é um paredão de carne Sei lá Sim Ele é muito difícil Ele é muito difícil No modo mais difícil Quero dizer Tipo No Very Hard lá No 3 original No modo Eu não sei qual é o nome Do modo mais difícil Se é pesadelo Sei lá Enfim No 3 remake Eu quero dizer Ah tá Cara Ele é É nível Dark Souls Para cima É Tipo Tomou um hit Tu morreu Porque na prática O jogo te dava um stagger Tipo Ele te dava uma stunada Se tu tomasse um hit E o próximo hit Obrigatoriamente ia te acertar Era uma falha de design Isso na verdade Mas acaba que Tu só pode realmente Não pode tomar hit Tomou um hit Tu morreu E cara Eu fiquei horas Tentando assim Como você fez Quando eu fiz em live Era muito difícil Tu tinha que esquivar Doido cara Sei lá Se era tentáculos O que ele lançava Não lembro direito Essa parte foi memorável Para mim É Mas bom ou ruim Memorável de bom ou de ruim A sensação de conquista Era muito boa Ah sim Foi difícil pra caralho Tá ligado Ah sim E o Você viu Você viu essa série Do Resident Evil Você perdeu seu tempo Não Não vi Ah muito bem É que assim Tipo Eu acho que É difícil Sair coisa boa De verdade De live action Do Resident Evil Porque Ele Que nem a gente estava falando Ele é Filme B Entendeu Por si só Pra fazer um negócio Tem que ser bem Pra ser um bom de verdade Tem que ser bem diferente É então Mas dá pra fazer um filme B bom Dá sim Não Isso eu concordo Isso eu concordo Pra ser sincero Assim ó Disclaimer Eu não vi a série Eu não posso julgar Mas do jeito que todo mundo fala Mas cara Não tem como ser bom isso aí É Dá pra fazer um negócio bom sim Mesmo com essa cara de De Cafonão Sabe Filme B e tal Dá pra fazer coisa boa É pois é Não mas não existem Fãs dessa série né É só os caras da IGN E a IGN Essa porra foi muito estranha mano Dois sites Pois é Não é possível Eles são fãs demais Daquela série Não é possível Nove Nove de dez Cara É cara Porque aquela parada É Que eu vi algumas pessoas Falando assim Ah mas o problema Foi ter posto o nome Resident Evil Não Não foi O problema foi esse Entendeu O troço é ruim Em tudo Se não tivesse Resident Evil Ia ser horrível do mesmo jeito Não Ia ser pior Não Não sei Se ia ser pior Não sei se ia ser pior Pior que pelo menos o povo Ia ter a raiva De terem colocado o nome Resident Evil Na parada É verdade E assim Porque essa série Não funciona como série de zumbi Nem como série adolescente Porque existe série adolescente de zumbi Boa na Netflix mesmo Tem uma série coreana Que chama All of Us Are Dead Que é uma série coreana Que tem um outbreak Numa escola Pô é bem feito pra caramba É mó legal Tem um monte de coisa Saindo da Coreia do Sul Tem muitas coisas De zumbis Adoro zumbi né E tem coisas legais de zumbi Tem uma Que é hashtag alive Se não me engano também Que é outro coreano também Que tem um outbreak E fica um preso num prédio E uma menina preso no outro Eles se comunicam É legal também Então assim Dá pra fazer O problema não é ser adolescente zumbi Tipo A temática adolescente zumbi O problema não é esse O problema é que é tudo muito mal feito mesmo O roteiro cheio de buraco no roteiro Sabe Coisas assim Bizarras Eles mudam a história do jogo É o Wesker Aquele cara É o Wesker É o Wesker O Wesker tem duas filhas E aí E aí tipo assim E aí o Wesker é cientista E é bonzinho Cientista é bonzinho Aí depois a gente fica lá Fala que é clone Entendeu Mas aí não Não adianta É uma loucura O Wesker é evil Porra Não é isso que eu falava O Wesker matou o cara Que fundou a Vuelta É ele matou todo mundo O Spencer Não eu falava Eu falei Primeiro eu vi os três primeiros Ou quatro primeiros episódios Aí eu fiz um vídeo falando E eu falei sobre a questão do Wesker Que cara Que o Wesker Na saga Resident Evil Ele é Mal Mas ele é Até cômico O quanto mal ele é Sabe Tipo Ele não é Ele não é um personagem mal Com profundidade Não Ele é só mal Assim Porque sim Ele é muito mal Então vê ele Tipo Interagindo com as filhas Sendo bonzinho Ele tendo empatia Tem um momento que Ele é um Um sociopata Assim Um psicopata Totalmente Psicopata total E aí obviamente Depois que ele bota o vírus nele Ele fica maluco ainda Aí não tem mais lógico É quando ele cai na lava No Resident Evil 5 E ele ainda segue vivo E ele pega o helicóptero ainda Depois de entrar na lava Nessa cena Não e aí nessa série fala Ah não Eu acho que morreu no vulcão E não sei o que Tá ligado Ah na série fala Eles falam Porque é clone Entendeu Aí eu acho que Ah esse bagulho de clone É foda Pô pra mim clone E viagem no tempo É muito complicado Pois é Pois é É Então assim Então não joga Kingdom Hearts Porque tem tudo isso aí Tem tudo junto É Eu gosto do Kingdom Hearts É que o problema de viagem no tempo É que é muito fácil De deixar cheio de furos Com certeza Um jogo que fez isso com maestria É o Também de multiverso É o Bioshock Infinite Entregado Esse encaixou tudo direitinho Muito bom cara Não esse é bom E no final explode a cabeça Cara esse jogo Eu joguei recentemente Pela segunda vez É E as DLCs Meu Deus do céu Eu não joguei as DLCs Tu não jogou as DLCs? Poderia voltar e jogar Meu Deus as DLCs São tão boas quanto o jogo É É que assim Uma coisa que eu não gosto nele O gameplay é muito repetitivo Ah o gameplay é meio Você fica lá no negócio Matando os bichos É meio entediante Entrega o negócio Mata os bichos É eu confesso que é meio entediante Fica nisso E tem uma coisa que eu não gosto Bioshock Infinite Que durante as batalhas Fica um violininho assim É sim Chega uma hora que enche o saco E a batalha dura muito tempo Às vezes É O 1 ou o 2 Na segunda vez eu não senti tanto O negócio da batalha se arrastar Acho que é porque Eu tava meio afiado assim Do código Fiz tudo rapidinho Tá ligado Mas o 1 e o 2 são Assim Eu acho eles melhores Ah o 1 é uma masterpiece O 2 eu não cheguei a zerar Eu comecei Mas eu perdi o interesse Não tô dizendo que é ruim Nem nada Mas ele não foi feito Pelo mesmo cara Que escreveu o 1 e o Infinite Não O 1 é melhor O 1 O 2 O 2 parece um pouco Meio que um Ah Meio desnecessário É a mesma coisa Você não jogou O David? Cara eu joguei pouco Os 3 Mas eu não cheguei A história A história Tanto do 1 Quanto do Infinite Mas especialmente do 1 Porque foi um negócio Muito revolucionário Na época Ele é um Ele é muito antigo Esse jogo né cara O 1 O 1 é de 2007 Se eu não me engano 2007 O que que fazem Os desenvolvedores Do Bioshock Hoje em dia? É a 2K né Eles fazem Pô eu tinha ouvido De um novo Bioshock Vai ter mais um É verdade Eu não sei se é do Ken Levine só É não Acho que o Ken Levine Já saiu né Acho que tem em outro Outro canto Cara e o GTA Você jogou o GTA Desde o início lá? Vamos lá Do de cima? Ah eu joguei Eu joguei o 1 e o 2 sim Na época que eles saíram Só que eu não tinha o jogo em si Eu jogava na casa Porque saíram Você jogou o 1 e o 2? É eu joguei também É? A gente é velho No PC piratão né É não Eu ia na casa De um amigo jogar Tipo eu nem Nem sabia Da possibilidade De piratão No jogo De jogos de PC Na época Eu ia na casa De um amigo jogar Jogava por pouco tempo E tal Só que eu O contato forte mesmo Foi no Vice City Tá ligado? É o meu primeiro Até hoje é o Vice City Ah o Vice City É muito bom Mas é que o San Andreas Ele Marcante né Ah mano Esse jogo é incrível San Andreas É a revolução Eu fiz série do Trilogy O Trilogy tem suas cagadas E tal Mas ele manteve tudo lá Tudo que tinha no jogo original Estava lá E o GTA San Andreas É o tipo de jogo Que toda hora Tu descobre coisa nova É É brilhante né Cara Ele tem um mundo De polimento Ele tem muita coisa né De jeito de pé Que aí é o tanque de guerra É uma coisa que não se faz Mais hoje cara Às vezes tu acha que Ah um jogo de mundo aberto Moderno Vai ter mais coisa Do que o San Andreas tinha Não Eles não Eles não fazem um jogo Tão completo Quanto o San Andreas Cara Vocês já pararam Pra ver Diálogos de NPCs No YouTube Compilado Sim Tem tipo uns Tem dezenas e dezenas De vídeos De Ah NPC tal Indiano Mulher rica Mulher asiática Pobre Mulher asiática Rica Jamaicano E cada um Com quatro minutos De falas Ininterruptas O do Indiana É muito bom E assim O San Andreas Eu também joguei o trilogy Que assim Brincadeira né Podia ter feito Muito melhor Cara Eles me enganaram muito Me enganaram muito Nossa Eu fui muito Eu tava defendendo Pois é Cara E aí assim Quando Porque logo Sei lá Dois dias antes Vazou o gameplay né O gameplay do Vice City Lá e tal E aí eu vi Cara Isso aqui tá muito esquisito né E o negócio é que Mesmo sem jogar A gente já joga Tanto tempo A gente conhece Quando a gente vê O gameplay A gente já entende Como é que vai ser jogando né E aí eu tava A memória né Que eu tinha do Vice City Que eu não jogava muito tempo também Cara Parece exatamente a mesma coisa Do gameplay né E aí E aí assim Não só isso Mas tudo bugado Cheio de problema E tal Cheio de problema É mas mesmo assim Eu zerei Eu zerei o San Andreas só né E foi uma experiência foda Que assim A maioria dos jogos Hoje em dia não chega nem nisso E assim Você falou Tem coisa no San Andreas Que no GTA V não tem Não tem academia Até hoje não tem relacionamento Sabe Um monte de coisa que É Eu vou pregar O sistema de Porrada do San Andreas É muito mais complexo Do que o GTA V Entendeu Tem vários estilos De luta diferentes Sim Entendeu É verdade Tem golpes diferentes Tem aquele RPGzinho né Não O GTA V Tu chega a dar um tapa Na nuca do outro E morreu Não coronhada é a morte Coronhada é a faixa do que tiro Não é Mas eu vou pregar O que eu sempre prego aqui O funk Você jogou o Cyberpunk O Cyberpunk É Ah cara Ele chegou num momento Meio complicado pra mim Eu tava de mudança né Ah Você nunca tocou nele Não eu toquei Eu toquei Eu joguei recentemente Pra testar a placa da NVIDIA Placa no 3080 Ti E ele tá muito mais jogável agora Ah sim Agora tá Não tá bem melhor Mas o que eu ia falar É que assim O San Andreas é um jogo Muito mais complexo Que o Cyberpunk Sim É um jogo de muitos anos atrás Cara O foda do Bom Aí a gente começa a falar de Cyberpunk Sempre tem esse momento O foda do Cyberpunk é que eles prometeram muita coisa Prometeram muito Tipo Eu não lembro Eu não lembro onde eles falaram isso Mas diziam que cada objeto no cenário Ia ter uma função É Cada coisa tem um motivo pra estar aqui Não sei o que lá Não Tinha uma história que As roupas que você usa Elas não são só roupas que dão stats Mas ela tem o stats intrínseco de moda Então você não pode entrar em certos lugares Vendendo uma roupa nada a ver Não vão deixar você entrar Aí você tem que ir atrás da roupa certa Pra conseguir entrar na boate X Entendeu? Tinha esse karma das roupas E nunca se usaram isso no jogo Esqueceram disso E isso e várias outras coisas Tipo o metrô Cara o primeiro trailer é no metrô Ele tá no metrô lá e aparece a cidade Ele é a Night City Não sei o que Não tem metrô no jogo É isso Exato Eu lembro que Eu achava que ia ser a melhor customização de personagem Da história dos games Porque porra, cyberpunk né É E mano O... É muito limitado né Muito limitado Os traços que tu pode escolher no personagem E os sistemas são confusos pra caramba É, ele... Só falava do tamanho do pau do cara e deu né Era só do que se falava Foda-se É Mas... Não, e as classes que você escolhe Que não muda nada Não muda nada Muda os 10 primeiros minutos É Tu vê né Tu... Aí veio o Elden Ring Que nem foca nisso Mano, tu passa o jogo inteiro Com um fucking capacete na cabeça Mas tu consegue criar todos os personagens Imagináveis da cultura popular Pois é Eu vi um vídeo do Seu Madruga Seu Madruga é incrível Eu vi também Já viu o Chad? Eu fiz um Giga Chad Na minha série eu fiz um Giga Chad É então E você não usa mesmo Você bota a roupa e nunca vai ver Tu bota lá e esquece Pois é Pois é Entendeu? Ah, bom No Cyberpunk também tem essa questão Porque é primeira pessoa Sim Tipo Faz sentido customizar Tu vai ver ele quando Você lançou o jogo Que era a primeira pessoa Aí é o único momento que você vê Fora do inventário No espelho Aí eu ia no espelho E o meu personagem tava careca No espelho É sempre careca Era o bug Cara, mano É muito ruim isso Porque é a única cabeça Que você vê ele Nossa, cara Nossa, nossa Pois é Imagina quem pagou, né? Isso aí É triste É, não Imagina quem pagou A edição de colecionadora Não, pelo menos você ganha a estátua Vai Que inclusive tá aí Ah não É, tá aí A estátua do Cyberpunk Essa estátua é bonita, cara É bonita E tem o Johnny Silverhand ali também Opa Destruí Não destruiu ainda, não A estátua é maneiríssima Bonita Não, bem legal Essa moto aqui é estilo Akira, né? É, Akira Uma coisa é inegável A estética do jogo é impecável Não, é, muito legal Tem também o Johnny Silverhand ali, ó Tu vê o jogo Cyberpunk de verdade É o Stray É, pois é, né? Você jogou o Stray? Ele zerou e postou o vídeo de 8 horas Eu joguei todo em live Do início ao fim É que na verdade eu achava que ia durar 5 horas Numa sentada Achava que ele ia durar só umas 5 horas E durou 7 horas e meia Porque eu peguei tudo no jogo e tal Você fez 100% do jogo? Não, não 100% Faltou uma outra coisa Tinha uns Você arranhou em todos os capítulos? Arranhou em quê? Tem um nativo que a gente quer Arranhar em todos os capítulos Tem um que é dormir por uma hora Uma hora Deixa ela dormir É simulador de gato, né? É, tem que fazer E tem o outro que é zerar em uma hora Não, em duas horas Esse jogo foi uma surpresa, cara Tipo, eu não tava dando muito pra ele Eu achava que ia ser Ah, tipo uma... É bobo Se aproveita de como é que um gato se comporta Ele faz uma historinha breve e acabou, né? Tipo, um gameplay de puzzle Não, teve uma historinha bem legal, cara Tipo, não que fosse algo super inédito essa história Tipo, é meio clichê se tu parar pra pensar Mas ela foi bem contada Foi bem executada Eu vi um cara falando que Se não fosse um gato o protagonista Não mudaria nada Porque não tem o impacto de ser um gato, sabe? Só que ao mesmo tempo É legal ser um gato E por isso que você é um gato É, que esse... Eu não lembro de nenhum outro jogo Que você é um gato? É, que tu faz muita coisa de gato Eu lembro agora Agora que para pensar Tem muito jogo que simula a mecânica de um animal O primeiro que eu lembro foi o... É, não, mas assim Não focando nisso Mas acaba tendo isso O Zelda Twilight Princess, por exemplo Que tu controla o lobo E a mecânica do lobo é muito realista Tipo, o jeito como ele se move O jeito que tu pula Tu se sente mesmo um animal Assim, controlando, tá ligado? Tem um jogo indie que você vai controlar gato Tem um jogo indie que o objetivo É você não ser um gato escroto, inclusive Que o seu objetivo é derrubar coisa Sabe qual é? Achar a bolinha E mijar nos lugares O Jean me mandou um jogo do gatinho A empresa que faz o Stray Que distribui, na verdade É Anapurna Anapurna, aham E eles fazem vários jogos indie foda Exatamente Tem um, cara Que esse aí eu recomendo São jogos indie Jogos indie Que dá para jogar em live Eu usei ele em live O jogo Chama 12 Minutes 12 Minutos o nome Ah, eu ouvi falar disso aí Mas esse é muito legal É assim Ele é um Tá aqui o pontinho em clique? Ele é um pontinho em clique Mas ele é um rogue também Só que o que você ganha Em cada run É informação É conhecimento Sabe? Conhecimento Aí você entra em casa O loop é esse Você entra em casa Fala com a sua esposa Tá conversando De repente alguém bate na porta Aí é o cara E mata vocês dois É basicamente isso que acontece E aí você volta Entendeu? E aí isso é infinito E aí você tem que descobrir Agora eu me lembrei Agora eu me lembrei Você tem que descobrir Desse jogo Como sobreviver Basicamente isso Ah, é super legal essa mecânica Muito maneiro É o Willem Dafoe Que é o bandido A Daisy Ridley Que é a do Não preciso falar mais nada O Willem Dafoe é o bandido Top É A Daisy Ridley E o Joe McAvoy é o Ah é, tem o McAvoy também É legal quando eles Contratam atores É, é muito legal Simplesinho assim 4 horas você zera E aí tem vários finais E tal E é muito legal Bem original A Nampurna tem muitos jogos Muito legais É isso aí Você conhece o estúdio de cinema A24? A24 Conhece? Eu já vi essa O Farol A Bruxa O Farol Aquele do Willem Dafoe Lá do É E o Isso Eles fizeram recentemente o Everything Everywhere All at once Ah, eu não vi isso ainda Eles são um estúdio indie Que pegam projetos Diferenciados A Nampurna é a mesma coisa Só que nos games Ah, legal Legal Mas ô Funk Você falou do Zelda Cara, o Zelda é uma Grande história na sua vida Você gosta bastante de Zelda Ah, é O meu jogo Favorito assim Da minha vida É o Majora's Mask Majora's Mask Mais do que Ocarina? É É mais porque Marcou mais a sua vida Tem uma memória afetiva maior E tal Tipo, ah Eu não tinha o jogo Eu só podia jogar De vez em quando Porque ele era difícil de jogar Porque precisava do Expansion Pack Do Nintendo 64 E normalmente Eu pedia emprestado Os jogos Para o meu amigo Que era mais riquinho Eu sempre pegava O jogo emprestado dele Aí ele Só que para pegar O Zelda Majora's Mask Eu tinha que A gente tinha que ter Um incômodo dele Pegar também O Expansion Pack E me emprestar E eu dar o meu Para ele Para ele não ficar sem Entendeu? Daí eu valorizava muito Os momentos de jogar O Majora's Mask E o Majora's Mask Ele é muito diferentão Ele é O jeito como ele começa Ele te joga no jogo Muito rápido É Que é a continuação Direto do Ocarina É diferente também por isso Que nenhum Zelda é assim É só agora O Breath of the Wild 2 Vai ser Vai ser uma continuação Mas a gente tem uma história Que na E3 De 2015 16 A gente foi lá E tinha um Zelda É Tinha um Zelda Para testar a primeira vez E aí a gente foi Que era Que eles fizeram Para a Floresta Foi o grande barato Da E3 Daquele ano Mas antes De entrar na Floresta Você lembra Que a gente Tinha uma baita fila Aí a gente pediu Para a Nintendo Para a gente jogar E eles conseguiram Um tempinho lá Para a gente No buff deles Era um outro lugar Aí a gente foi lá juntos Eu, você Eu acho que o Até o Maid Eu acho que estava com a gente Não sei Mas a gente foi E jogou Eu amei o jogo Tipo, 30 minutos O Funk odiou Eu lembro disso Ele virou para mim O Breath of the Wild É muito ruim Ele falou para mim Eu falei Como assim, Funk? É, eu tive uma primeira impressão ruim Mas eu acho que era mais pelo Eu acho que era mais por pressão mesmo Porque tipo Tinha uma pessoa Que ficava ditando O que tu tinha que fazer E tal Ah, faz isso agora Faz aquilo Sabe que às vezes é assim na E3 Sim, às vezes É gameplay guiado Eu odeio, cara É uma merda E eu achei horrível O gameplay guiado Entendeu? Eu queria ter liberdade O legal do Breath of the Wild É você descobrir as coisas Cara, esse jogo Eu achei muito estranho Quando eu descobri Que ele podia escalar Literalmente qualquer parede Qualquer coisa, né? Só o pastamina aí E vai embora Ele só não podia escalar Dentro dos shrines Sim Porque senão o puzzle, né? Aí acaba No shrine mesmo Você pode usar a bomba Para projetar o seu carinha E voar Para um lugar É uma loucura É insano E eu achei esquisito O negócio de escalar Qualquer superfície Porque no Zelda Sempre teve itens Escondidos Para tu subir em lugares Entendeu? O hookshot Para subir em telhado E eles mudaram muita coisa Com o Breath of the Wild Eles expandiram muito o jogo E eu fiquei de cara Assim como era gigante O mapa E não terminava nunca E nunca Era gigante Gigante Muito grande Entendeu? E tinha coisa Muita coisa para fazer no mapa Tinha shrines espalhadas Em tudo que é canto Não Quando eu parei Para jogar em casa De fato Eu amei o jogo Foi completamente diferente Mas você ficou um ano Odiando o jogo Até lançar? Que isso Porque a gente jogou um ano antes Foi muito antes do lançamento Aquilo Porque eu acho que a gente Chegou na E3 de 2016 E ele lançou em março de 2017 Então foi muito tempo Até lançar um jogo Eu acho que eu Eu acho que eu pensei demais No Skyward Sword Quando eu joguei o Breath of the Wild Porque Tem toda aquela questão Assim de que Ah o gráfico é mais limitado E cara Querendo ou não Isso é a primeira coisa Que eu percebo Quando eu jogo um jogo E Mas o jogo é muito mais Do que gráfico Ah e tem outra A gente jogou no Wii U Jogou no Wii U Nossa O Wii U Mas o Wii U Se eu não me engano Rodou melhor do que o Switch É mesmo? O Breath of the Wild Ele foi feito pra ser no Wii U Aí foi o porte pro Switch É eu não sei direito Mas eu joguei no Wii U Entendeu? Em casa Ah você zerou no Wii U Zerei no Wii U Eu também A primeira vez Eu não tinha um Switch né E aí Foi no Wii U Mas a Nintendo Assim A diferença do Wii U Pro Switch Não é tão grande também né É pois é Não é praticamente Mesmo console assim Mas é que o Switch Ele melhora em outras áreas Ah vira um portátil Sim Mas o Wii U também Tem um portátil Ah porra Até a linha ali Mas é que ele é Ele não é stand-alone É Ele não é stand-alone Mas agora que tu falou Eu lembrei realmente Ele tinha uma tela Era tipo o Tinha um bagulho de Gamecube Que era assim também Que tu acoplava no controle Se eu não me engano Tinha isso? Não Calma lá Eu não lembro direito Mas tinha alguns jogos Não Confundi O Game Boy Advance Ele servia como Um portátil Para acompanhar O jogo do Gamecube Ah legal Alguns jogos Faziam uso Alguns jogos do Gamecube Faziam uso do Game Boy Advance Entendi Como uma tela secundária O Wind Waker do Zelda Era assim Ah entendi O teu inventário Ficava ali no Game Boy Advance Gamecube é muito bom Era né O Game Boy Advance né Ah tá Tu Danitano Você curte mais o que? Você gosta de Pokémon? Eu A minha experiência com Pokémon Acabou no Pokémon Steady 1, 2 Então muito tempo atrás Meu Deus Mas não Eu joguei o Red, Blue Ah tá Os primeiros jogos Que eu joguei no Game Boy Foram O Red, Blue e Yellow É eu joguei o Blue Eu joguei o Silver E o Gold também Jogou o Rubi e Safira? Não esses aí não Eu só fui para os A nova geração do Pokémon assim Ah tá E foi a minha primeira experiência Com o emulador também Eu não joguei no Game Boy Eu joguei no emulador Tá ligado? No No Money GB No Money GBC Não sei se você lembra E foi muito legal Porque tinha Tu podia meter Game Shark No negócio Sim Ah Master Ball Infinito Aham É mas no original No Blue, no Red Tinha lá O Tinha o macete De tu duplicar né O Infinito O item né Que você fazia O Insigno Lembra do Insigno? Que era um vírus Se tu capturasse ele Cagava tua box Eu nunca fiz isso Mas obviamente Multiplicar item A gente fazia Se não me engano O sexto item Se você fizer o bagulho O sexto item da sua lista Vai ficar infinito Isso aí eu não lembro E no Gold e Silver Também tinha Não tão brabo Porque assim Você fazia infinito O Master Ball Mas você conseguia duplicar O Pokémon carregando O Master Ball Você conseguia fazer Mais de uma Entendeu? A gente conseguia fazer Infinito Na Emerald Tinha um esquema lá De clonar Pokémon E eu fazia isso Muito na Emerald Nossa era muito legal Os primeiros Pokémons Red Ah demais né cara Red, Blue, Yellow Eu gostava muito do Yellow Por causa do Pikachu Pikachu né Tinha o Green também Eu estou viajando Sim o Green Mas só foi lançado o Japão Ah por isso Tem o Red também O Fire Red O Fire Red depois Mas isso é O Green Mas os Marios Você jogou? Ah Mario Eu joguei até O Galaxy Não não Galaxy não O Sunshine Sunshine Depois do Sunshine É que assim Como é que foi Minha sequência de consoles Mega Drive Super Nintendo Nintendo 64 GameCube Aí Play 2 Xbox Não eu não Eu não tive Playstation Eu não tive Play 2 Eu tive pouco contato Com Play 2 na verdade Porque nessa época Eu fui para o PC Ah entendi Mas como é que você jogou o GTA? Qual GTA do caso? Vice City né No PC Eu já tinha nessa época? Tinha Eu não sei se foi lançado Ao mesmo tempo Mas talvez alguns meses depois Eu não lembro direito agora Mas GTA eu joguei tudo no PC Tanto é que Eu joguei o San Andreas No controle pela primeira vez No Trilux Caramba Sim eu sempre jogava No teclado e mouse Caraca que loucura É meio estranho né Cara eu lembro Eu tava dizendo Uma coisa que no GTA San Andreas Se você upar as armas Para o nível máximo Você faz a quimbo delas né Caraca Eu não lembro A quimbo de shotgun de cano cerrado É ridículo É claro né Explode carros em 1 segundo Pois é Cara muito legal né cara E o pé grande no San Andreas Lembra disso? Ah tinha um monte de easter egg Mas não tinha nada oficial né Porra No 5 tem muito Meu Deus do céu No 5 O que eles fizeram Eles pegaram Eles aproveitaram Dessa parada Da comunidade Inventando um monte de easter egg No San Andreas Tinha os que realmente tinham Mas tinha os que a galera inventava E aí eles fizeram mod também né Jogava lá né Fazia mod A comunidade Aí no 5 Eles tornaram real Muitos desses Entendeu? Pô mano Tem Tu chuta um arbusto Sai três UFOs lá né mano Pois é Mas é legal que assim Tem disco voador no San Andreas também Mas é pouquinho né Não é uma coisa assim né Tem o bar lá né Com fotos de UFOs e tal E tem a área 51 né Tem a área 51 E Mas no 5 tem Tem o pé grande né Máquina vedora no cara Fantasiada e tal Tem lá no motilho Daquela porra Aquele painel O jeito como eles botaram O pé grande no jogo Foi muito legal Daquela visão termal né Da visão termal É tem nessa coisa E depois você consegue achar O cara vestido de pé grande né Ah dá pra achar ele também É isso que eu não sabia É mas aí não é o pé grande né É só né Mas no No easter egg é esse da visão termal E aí tem É Aí anos depois que o jogo saiu Eles lançaram o jetpack né Que era um meme absurdo Do GTA e tal Mas eles lançaram Vocês falaram isso No online né No online Era no Arraste Que tinha o jetpack Mas não tem no single player Não tem no single player Nunca teve Não tem E aí de disco voador Tem um monte Tem um que tá submerso Tá debaixo d'água Ah esse negócio do submerso É Tem muita coisa Porque assim Eu fui um dos primeiros no mundo A botar mod no PlayStation 3 Do GTA Nossa Eu sempre achei magia Isso aí que tu fazia Muito louco né Não foi o Igor que fez pra mim cara Que ele tinha lá Ah mas o Igor é um mago Porque não tinha pra PC Aí ele fez no console Porque assim Pô isso era realmente difícil de fazer Muito difícil Eu vi um vídeo de um gringo Que tinha feito isso Tinha tirado o mar do jogo E aí o cara tirou o mar do jogo E cara Se transforma em outro mapa o jogo Porque tem muita coisa Abaixo d'água Ah mas você consegue andar lá Andar Andar de moto Andar de moto Andar de moto E aí você Aí tem lá a escotilha do Lost Que tem o barulho O barulho lá Fazia o código morto do Lost Sabe qual é Aí tem descovador submerso Que legal Aí se você for 3 horas da manhã Não sei o que e tal Você acha o descovador no céu também Ah tem isso Eu lembro disso Aí você Mas o que acontece Aí tem o descovador Que tá em cima da base militar Que ele só aparece também Num horário específico Só se você chegar perto Mas se você chegar perto Da interferência Quebra tudo Mas aí você bota o mod O noclip Que você voa o infinito E eu entrei nesse dispositivo voador E eu consegui ver na cabine E tem dois caras lá Meu Deus Eu não sei quem é É coisa de louco o bagulho É assim É tu vê O GTA V Ele tirou Várias coisas Que tinha no San Andreas Mas botou outras também Tá ligado É Expandiu o mundo em outros lados Assim Sim Agora o GTA O que vocês acham do GTA IV Ah eu gosto muito do GTA IV também Mas ele não era tão bem visto Na época né Tipo No primeiro ano Foi um Foi uma euforia assim Porque o jogo era muito foda Pro ano que ele lançou O gráfico era muito bom Cara Pra ter noção Os veículos de Mídia tudo Davam um 10 Pra ele 10, 10, 10 Só o Ocarina of Time Tinha tido essa nota antes Tá ligado Mas ao longo do tempo O pessoal foi Tá mas e academia Tá mas e E customização aqui Tá mas e avião Esse jogo não tem nada Esse jogo é sem graça É porque Eu mesmo achava sabe Nossa o GTA IV é muito sem graça Comparado com o San Andreas Pois é Esse que é o problema né É depois do San Andreas né Exatamente É porque a proposta é outra Tá ligado É claro A história é mais profunda É muito mais profunda Os personagens são mais São mais Tem mais camadas Entendeu O jogo é mais pé no chão Sim Entendeu É muito boa a história dele Sim é muito legal E ele tem um bang do parquinho Que é inigualável Em nenhum GTA tem isso Cara Eu gostava de jogar com multiplayer Eu e o meu amigo A gente ia no parquinho E um bicava no carro Bum Cara mas esse negócio voltou no 5 Tá ligado né Tem vários desses Tem vários Ó Um bug no portão pô Eles botaram de propósito Então né Então a gente não sabe Porque tem O que acontece A Rockstar é tão insana Com essas paradas Que é assim Existe um glitch no GTA Tá Que é Se você pegasse uma bicicleta Saísse correndo Numa altura E aí você Tipo cai isso Tá no alto do prédio Você caga a bicicleta Se você virar as rodas pra frente Ele sai voando E vai embora Caralho é de assim Você sabe onde é que é o Montchillied E você sabe onde é que é o aeroporto de Los Santos Dá pra sair do Montchillied Chegar no aeroporto de Los Santos Tipo tu tem que fazer assim Voando O Harry Potter A bicicleta tá assim E tu tem que virar ela assim Isso E manter Porque ela quer voltar né Se tu Se você ficar segurando Mas tu segura a lógica Vai equilibrando Muito vídeo isso aí Ela sobe assim ó Pois é Até hoje tem Não tem? Ou já consertaram? Não tem Por quê? Eles consertaram E aí todo mundo reclamou Pô Era mó irado isso aqui Eles botaram de volta o glitch Porque a galera curtia Brincar com isso Eu acho que o GTA V É um daqueles jogos Que tem uma mecânica Tão Assim É tão foda a mecânica De criação de corrida Que a impressão que dá É que a Rockstar nem planejava Que fosse tão bem explorada Não Não planejava Tipo As corridas online do GTA V Elas são Eu nunca vi isso em nenhum outro jogo Tá ligado? Tipo Os caras realmente Aquilo deu uma vida a mais pro jogo Tá ligado? É Anos e anos e anos Ô o Lipão mano Não posso até hoje Até hoje corrida Ele veio aqui A gente falou com ele Ele veio Inclusive em breve No canal do Cool Games Ah olha o glitch aí Porque a moto também faz Ah não é só com bicicleta Não não A moto também faz É verdade É verdade Que isso cara A musiquinha do ET Cadê? Ele vai embora Arquivo X Vai embora Aí tinha uma corrida que era Você saiu do Monte Chile E ele tinha que chegar no aeroporto E só tinha um checkpoint Você tinha que cair em cima do bagulho lá O cara parece que tá bimbando a moto Olha lá E vai embora Entendeu? Caramba mano Mas ele tá indo pra onde? Ah ele tá indo embora Cadê o avião? Ele vai bater no avião Vamos ver Esse cara é uma ameaça Ah isso é no online Alguém tá controlando o avião Ele vai entrar É o Cargoplay Não sei como é que ele pegou isso aí Imagina Não tem pra pegar esse avião não Não ele vai entrar no avião Ah vai entrar no avião Ele vai entrar no avião Esse é o GTA V Ah não tem isso no jogo Eu gostava muito dos desafios de moto Ó Entrou Cara muito louco Safe Muito foda Não tem no online esse aí? Hã? Não tem no online esse avião aí? O Cargoplay eu acho que não tem cara Caralho Dá pra você criar serviço e botar o Cargoplay nele com glitch Por isso que a Rockstar tanto não pensou Que o criador é uma merda Entendeu? O criador A ferramenta de criar corrida é horrível Anos e anos passam E eu já falei com um monte Desses galera que faz corrida E só reclamam Fala que é uma merda Isso aqui é um nicho E é sofrível mesmo Mas lembra que tinha glitch Pra empilhar rampa? É No começo não tinha como Não tinha Eu não sei como é que tá agora Mas eu cheguei a criar algumas corridas E tinha um glitchzão lá Pra tu conseguir botar rampa Rampa, rampa, rampa Pra fazer uma mega rampa Que não dava pra fazer A mega rampa A mega rampa A mega rampa Você imagina A mega rampa Vocês lembram que tinha um canal no YouTube Há muito tempo Eu acho que até antes da gente fazer vídeo Um canal no YouTube Que era só de estantes No GTA 4 De moto Assim o cara Ah eu lembro Eu lembro Eu lembro O negócio Piruetava e caia reto No trem E em cima do trem E era um canal só disso Cara Você lembra disso Eu não sei que tem muito disso O pessoal não tinha coragem de postar GTA 4 Nessa época Porque o Rockstar proibia Derrubava os vídeos Tinha isso mesmo Mas tinha uma ou outra coisa Que eles deixavam passar Esses de estante Não podia deletar Cara A Let's Play GTA 4 Não existia Mas ninguém fazia também Mas não existia Porque não tinha como A Rockstar não permitia Entendeu Foi Era tipo a Nintendo Hoje em dia Hoje em dia A gente tá mais tranquilo já A Nintendo não tem um pra trás Mas era assim A Rockstar não permitia Postar cutscene E aí assim Não Tanto que Eu acho que no Maxi PN3 Foi o primeiro que eles liberaram Mas era proibido cutscene Você tinha que cortar e tal Embaçar Tinha que fazer um malabarismo Era muito É mais fácil não postar Tanto jogo aí É Mas naquela época Também não tinha Tanto assim A cultura do Let's Play Era mais um Até tinha Mas era um pouco mais nichado Hoje em dia Bom Hoje em dia tem o Let's Play Mas também as séries Eram uma morrida também Com certeza Mas aí é culpa do YouTube Eu não digo nem tanto Que é culpa do YouTube Cara Acho que é porque o povo Quer consumir conteúdo Mais rápido mesmo Também Tem tudo isso aí É complicado É muito comprometimento Tu assistir 30 episódios De 40 minutos Sim Ah sim Eu tive Cara Eu tive uma memória De Deus agora Eu lembrei o nome do canal Mandei pro Mondoni Bem Buja Era o nome do canal Bem Buja Era um cara O cara tem 100 mil inscritos Que pra mim é bizarro Que eu achei que era Era o maior canal do mundo É bota aí em vídeos E bota o vídeo do GTA 4 Se tu botar por sorte by popularity É bota os mais assistidos Olha lá A stand montagem A stand montagem do GTA 4 Caralho Olha isso cara Que loucura Vídeo em 4x3 É E o cara conseguia Uma cinematográfica ainda É cara O cara era Tinha uma ferramenta Pra capturar né Também Olha o estante de barro Music by Metallica Ele botou a música Metallica Ele queria ver Que derrubasse esse vídeo aí Não Era uma época Que não tinha noção A selva Era a selva A internet ainda E tipo assim Isso é a intro Sponsored By Day Zero Mas tá Patrocinado O cara Não dava nem pra entender O que tá escrito ali A fonte que ele botou Foi de faroeste Cara Que loucura Ai mano Nicobelic estralando É A F Jodo Productions O cara fez uma intro Cara Pro 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 Ele atingia Um corpo d'água Lá embaixo Uma agulha assim Ó Pô mas isso aí é Ultra easy Não devia ter assim O que os caras fazem Os caras caem na pia Tá ligado Ó esses aí É que no começo É que isso era impressionante Sim É na época Total Ó esses aí Essa física aí Nessa época Coisa louca Esse aeroporto Cara Dá pra fazer Isso aqui É Matrix Isso aí Cara isso aí Na época Era completamente insano Como é que ele subiu ali Pra começar É Encaixa Ó Cara O GTA é muito foda A Rockstar é muito insana Muito Ó a física do GTA 4 É muito legal De novo Aquilo que a gente falou Esse jogo é lindo É O vídeo tá Uma merda né Mas o jogo é lindo É muito bonito Cara se tu pegar pra jogar O Ballad of Gay Tony O jogo ele tem cores diferentes Porque é a vibe diferente Sim O jogo é mais lúdico Assim é mais É Né É uma história mais leve Tá ligado E o jogo é muito bonito Entendeu O GTA 4 é um jogo muito bonito Muito boa E é assim O que a gente tá falando Que o GTA 4 sofreu Porque veio pós San André Vai ser que o GTA 6 Vai sofrer pós GTA 5 Nossa Isso vai ser Porque o GTA 5 Cara A gente pode aqui GTA 6 é um assunto Que rende conversa Aí mano Ah com certeza Assim O GTA 5 É possivelmente O maior jogo de todos os tempos Né Assim A gente é ambos antigos A gente aqui que jogou Vai City San Andrés Na época A gente entende O que foi O que importa Mas o GTA 5 Foi o mais jogado Desparado de todos É o que foi mais vendido Cara eu acho que ele só Não vendeu mais que Mario Então Mas depende do Mario O Mario original Que foi o que mais vendeu Os todos O GTA 5 já passou O GTA 5 bate em frente Com o Minecraft Então os dois ali E o Tetris Mas o Tetris não conta pra mim Porque eles somam Todos os Tetris Já lançaram na história E isso aí não conta O Mario lá O Super Mario World Eu acho que é o mais vendido De todos O GTA 5 superou Se eu não me engano Então assim É uma coisa É completamente assustador E assim 165 milhões Por enquanto E aí assim E a gente tá falando De um jogo Full price Né Em todos Eu Sai um DLC Tem uma passada aí Eu joguei Faz um tempo Quando eu jogo no GTA Aí eu peguei um helicóptero Ele deu uma voada E eu falei Cara Eu pensando assim Esse jogo vai fazer Dez anos no que vem Né Isso é bizarro Bizarro né Nossa cara Dez anos É quinze anos O GTA 4 É eu acho que é isso aí mesmo Dez anos Dez mil e oito Aí Aí eu joguei e falei Cara Aí eu subi de helicóptero Eu olhei o mundo Aí eu desci Falei Cara Passaram dez anos E ninguém fez isso ainda Sabe Tipo A escala Esse mundo Desse jeito E eu não tô nem Considerando os detalhes Que ninguém chega nem perto Do que o GTA 5 fez É Mas isso Só isso Só essa escala Esse mundo Ninguém teve a capacidade De fazer Passaram dez anos já Né Então assim A gente vai pro GTA 6 Como eu já falei isso aqui Algumas vezes Que eu acredito Que vai ser a maior expectativa Na história Do produto de entretenimento Que já foi feito Ever O GTA 6 A gente já falou aqui Que o Half-Life 3 É menos Que o GTA 6 Cara Half-Life Essa geração nova Não conhece Nem conhece Exatamente Exatamente O GTA 5 é muito Eu vi o Helix Você jogou? Sim É do caralho Muito bom O GTA 5 tem uma influência Na nossa cultura Sabe Tem O atual Coisa que os antigos Tem muito menos Né Esse 5 foi um impacto De ganho Claro com o online Tem muito a ver com isso Também e tal E você chuta Alguma data Eu estou chutando 2025 É Eu acho que De 2024 Segundo semestre Para 2025 Cara Eu chuto Que eles vão anunciar Uma data E a data real Vai ser um ano Depois da data Que eles anunciam O review Ano que vem Vai fazer 10 anos Aí ano que vem Eles anunciam alguma coisa O review Do GTA 5 Foi em 2011 Se eu não me engano O review Primeira vez que a gente viu o jogo Em 2011 Aí eu lembro daquele vídeo Foi incrível Aquele vídeo E a internet caiu Lógico Aquele dia Cara Eu Te falar assim Quando lançou o GTA 5 Nos consoles No Play 13 No Xbox Eu Fiquei de queixo caído Como que eles conseguiram Botar aquele jogo Nesses consoles Completamente Eles criaram Alguma tecnologia alienígena De otimização lá Porque Por que A gente vê o GTA 4 Que roda em stop motion Nesses consoles aí Com gráficos horrorosos Tá ligado Tipo Roda muito mal Nesses consoles Cara O Play 3 tem o que 250 mega de memória Como é que pode É então Eu adoro isso E o GTA 5 Mega Cara Rodou Red Dead 2 Tem 120 gigas Isso é bizarro Não dá O GTA 5 Cove Em 250 mega Não mas isso é outra coisa Memória Memória ranked Memória Sim É não Isso é separado É outra coisa É Mas eu lembro do trailer O cinematic trailer Do GTA 5 Que tem um momento Que tá rolando E aí vai um carro E o carro bate no muro E quebra o muro Você lembra daquela porra Aham O que é que aquilo ali Foi um troço tão mind blowing Na época Eu chamava de Levolution Pois é Levolution era o negócio Do Battlefield De cenários quebráveis Sim E aí assim O GTA 5 É aquele negócio Ninguém conseguiu fazer ainda Um cenário Mundo aberto e destrutível Não tem Simplesmente Você quebra Volta No máximo volta Mas não fica Só que o GTA 5 Ele conseguiu fazer Em certos momentos Isso acontecer O que a gente vê hoje Que a gente vê por exemplo Que o Fortnite fez muito bem De ficar mudando o mapa Quando saiu O GTA 6 Não existia Negócio de você mudar o mapa Depois que você lança E aí assim Esse muro quebrado Não é exemplo Que depois que abrir Fica quebrado Mas tem lá o helicóptero Que cai E muda o cenário ali E tal E ele faz essas modificações No mapa Porque na época Era inimaginável Essa parada E aí até hoje Você vê o GTA E os caras Ninguém conseguiu fazer Parecido ainda O The Ring Tem uma parada Muito louca Quando você mata O cara lá Que é gigante E entra no cavalinho Sabe? O Radal 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 Aí ele libera Essas estrelas E cai um meteoro No mapa E ele abre uma área Muito nova lá E muda o mapa Naquela área Muito louco isso É A gente viu no Red Dead 2 Que assim Você jogou Red Dead 1 também Você gosta mais de qual? Eu gosto mais do 2 Mas o É O problema do 1 É que Ele é mais difícil De acompanhar Porque Ele é todo Em inglês E as legendas São muito pequenas Não que eu não tenha Entendido a história Eu consigo Eu sei ler inglês Pra fazer série Foi muito difícil Por causa disso Mas o O 2 O 2 é Nossa É muito bem contado Não é bom demais Maravilhoso O 1 Marcou muito assim Pra mim O 1 Red Dead 1 É o melhor jogo Da geração Anterior Anterior Muita gente considera Isso É Marcou demais Um jogo Com aquele impacto emocional Não era comum Nossa O final é Muito heartbreaking Muito heartbreaking É uma parada Assim muito Muito foda O 2 também é O 2 é o jogo inteiro Heartbreak Na verdade E o final dele Não o final Mas O O O último terço Do jogo É todo sofrido Quando ele descobre Que ele tá com a doença Dali pra frente Você joga E é louco Cara Que assim Eu lembro que Eu tava fazendo live isso Aí quando descobre Que o Arthur Tem tuberculose Eu Fiquei impactado Na hora E aí um monte de jovem No chat Não entendeu Tipo Cara Ele não entendia Que nessa época A tuberculose Era igual a morte Sabe Era Era a sentença de morte É a sentença de morte Sabe que eu É louco Essas coisas de geração Eu 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 saquei muito Na hora Que ele foi infectado Que Que ele ia pegar Porque Porque o cara lá tava É que assim Eles não fazem a cena Por nada Entendeu Tem a cena específica Do cara Que ele Ele bate no cara O Arthur vai lá Cobrar o maluco Isso E o maluco Dá uma tossida E pega na cara Tem a animação toda Do bagulho pegando na cara Ah não Acabou Tipo Pegou tuberculose Tá ligado Caramba É Eu lembro que Quando eu tava jogando Eu fiz uma brincadeira Que eu falei assim Não Eu quero ver Até onde vai O cabelo e a barba do Arthur Então eu comprei aqueles tônicos De Tá ligado De aumentar cabelo E virou Tava Capitão caverna Sabe qual é Aí ele pegou a doença Não sei o que Eu falei Eu enchi o saco Daquela porra Daqueles pelos todos lá Mas bem feito pra caramba E aí eu Eu limpo Eu raspo Corto o cabelo Aí eu vejo Como que ele tá doente Sabe qual é Eu não tinha visto A cara dele doente ainda Pálido pra cara Um monte de coisa Com ele assim Cara muito escoda Mas olha como é bem feito Esse jogo é imoral O tantos detalhes Que tem nele É imoral É obsceno E assim Uma coisa que a gente Fica falando Porque eu O que acontece O Red Dead 1 Deu uma prévia De coisas que tem No GTA 5 Por exemplo O 4 tinha um problema Muito grande Talvez isso enche o saco Da galera Que não tinha auto save Né E aí isso aí Era fato Tu ficava 40 minutos Na missão morrendo Não tinha Eu acho que quando lançou Não tinha tá E aí você voltava Antes de pegar a missão De carro em outro canto Era merda Toda hora de ficar indo lá Não sei o que e tal Posso tá me enganando Mas o que eu lembro Eu joguei muito tempo Aí no Red Dead teve O Apple Wheel Que sempre foi uma merda No GTA Ficar passando arma Por ar Era um saco Então assim Várias mecânicas Animações e tal Que veio no Red Dead Que jogaram pro GTA 5 E ficou bom Então eu acho que a gente Tem que olhar pro Red Dead 2 E entender que Coisas dali Vão vir pro GTA Porque acontece Esse nível de detalhe Imoral que tem no Red Dead 2 É Talvez foi possível Fazer no Playstation 4 No Xbox One E PC É bom Porque não era um mundo Tão povoado Quanto um GTA Só que eu acho que Pro 6 Eu acho que a intenção Deles é isso É fazer isso aí Num plau Nossa Não, imagina Cada NPC tem sua rotina No Red Dead 2 Levantam cedo Vão lá Cortar umas lenhas Sei lá Leva umas galinhas Pra cá e pra lá Sei lá Mas isso Como vão fazer isso Com um monte de NPC Milhões Se eles quiserem fazer realista É milhões A barra tá muito alta Tá muito alta É muito perigoso Não, e eles toparam fazer Essa parada Eles podiam nunca fazer O GTA 6 E manter o 5 Para o mundo do dinheiro Mas eles falaram Não, vamos fazer Que eu acho que é o caso Da Valve A Valve só não quer Fazer o Half-Life Porque eles sabem Que é uma barra muito alta E eles não tem Por que arriscar É que eles descobriram A mina de ouro deles Em outro lugar É Mas é o Rockstar também No GTA 5 É uma mina de ouro É por isso Na minha opinião Ao meu ver É por isso que Demorou tanto Tá ligado Pode ser Eles estavam milkando O GTA 5 Até onde não dá mais Mas eu acho que Ainda dá pra milkar E eles decidiram Ficar usando milkando aí É Vai ficar Mas assim Mas é aquela parada Cara O nível de exigência Pro GTA 6 É um negócio Que nunca Nunca antes visto Porque o que acontece Eu joguei muito O GTA Online E o GTA Online Até hoje tem Muitos problemas Bobos Que eles não resolvem Sabe Muito por causa Da Assim Foi a primeira experiência Online de verdade Que a Rockstar teve Eles não tinham esse costume Foi a primeira vez Que teve Tanto que eles falharam Muito no Red Dead Online E no 4 E no 4 também É Mas no 4 foi Antes do GTA 5 Red Dead foi depois E foi uma merda O Online do Red Dead Do 1 ou do 2 Do 2 Do 2 1 nem tem direito Teve 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 Dava pra entrar lá Mas não tinha porra O 2 teve Mas foi um fracasso brutal Em todos os aspectos É Foi né Eu lembro Porque é Tudo caro pra cacete Assim Meio Absurdamente ganancioso Eles não fizeram O sistema de fast travel Inteligente Porque diferente Por exemplo No GTA Porra Você pega carro Ele copia o seu que se Onde você quiser A hora que você quiser No Red Dead não Você tem a pôr de um cavalo Que é um pangaré Que se cansa E custava uma nota Pra você fazer fast travel De carruagem lá Sabe Não só isso Faltou conteúdo Tava um monte de problema Tem gente que joga Tem Mas assim Dia 13 De julho Fizeram o funeral Do Red Dead Online Porque marcou um ano Que eles não lançavam Absolutamente nada E eles fizeram um post No Rockstar Newswire Falando que eles É Não vão mais fazer A atualização para o Red Dead Desistiram Foda-se Aceitaram que foi Um produto fracassado É E valeu Como pode O jogo base É um dos melhores jogos De todos os tempos E o online é uma bosta Eu lembro de Ver no Reddit Todo dia Um clipe Absurdo desse jogo Tipo De cara Vim aqui Tinha aquela função De você apontar a arma Para cima E ele atirava Para assustar as pessoas E matava um pato Um pato Que estava voando Em cima dele E coincidentemente A gente acertou o tiro E é tão realista Daí aquele pato Fica ali Entrando em decomposição É E o Red Dead 2 Você chegou a ver Alguns easter eggs Do Red Dead 2? Eu vi alguns Eu acho Cara é muito maneiro Tem o do Alien Sempre tem Alien Tem Alien Eu cheguei a encontrar Eu cheguei a encontrar A casa lá Que tem os efeitos De UFO É Exatamente Você entra em uma casa Tem que estar Uma certa hora Aí você examina Não sei o que E aí vem o Beam up lá Vem uma luz Insana em cima Na casa Meio verde Aí você sai E só vê o descovador Indo embora Assim Aí tem o meteoro Também Tem um lugar Que tem o meteoro Mesmo Tipo Deu da floresta Mas aí você vê Tudo devastado Como se quando tivesse caído Feito impacto Só que aí A porra do meteoro Lá e tal Tem doido Várias paradas Tu vê né Tipo Teve Teve algumas paradas Assim De caça ao tesouro No Red Dead 1 Entendeu Tinha mapa E tudo Quando eu joguei O Red Dead 1 Eu ficava fascinado Por isso Entendeu Era Nossa que foda Não sei o que Esse jogo Esse mapa É muito cheio De segredo Assim Mano Imagina agora Um moleque Com a idade Que eu vi O Red Dead 1 Jogando o Red Dead 2 É muito mais conteúdo Em cima dele Muito mais Muito mais Tipo A gente pega No jogo Da nossa infância Sei lá O Zelda Ocarina of Time Que foi Nossa Incrível Mas se O que lança Hoje em dia Porra Breath of the Wild Pois é Olha o conteúdo Que tem a mais Funk olha só A gente vai ter que Chamar o filme Pra vir aqui de novo Em algum outro momento É Funk Você vai ter que Estouando É Porque eu tenho Outro programa Daqui a pouco Mas a gente tem Pergunta pra você Mas eu já estou Te convidando Pra vir aqui de novo É não é possível Na frente A gente nem tocou Na metade do assunto Não é A gente tinha uma pauta aqui Sabia A gente não foi Mas só te perguntar E o expectativa Pro Guardia Fora Olha Como ele está competindo Com o Elden Ring Que estão em jogo do ano Então matar É porque Tava a dúvida De que se ia entrar Nesse ano o Guardia Fora Eu acho que vai entrar Eu acho que é dezembro Que não entra Eu admito Que a gente dá valor demais Pra essa porra Pra jogo do ano É só a porra de um título Sim Mas já era muita discussão O Oscar é mais Válido Que o jogo do ano É Bot é o Oscar dos games Beleza É exato É que a gente também torce A gente gostou muito do jogo Com certeza Eu fiquei torcendo Pro Resident Evil 2 Remake No ano dele Não lembro que ganhou agora É quando teve Red Dead Contra o God of War Eu acho Pra mim o Red Dead Foi o jogo do ano Mas não fiquei bom O God of War ganhando Porque também era Ponto do jogo Exatamente Eu achei que ia ganhar O Red Dead 2 Realmente Era o favorito realmente Mas é que o O God of War Ele foi muito especial mesmo Foi muito especial Muito especial Agora esse outro Eu acho que o Elden Ring Leva esse ano Ah sim Mas a expectativa Está muito boa Nossa O gameplay do God of War É muito bom Muito bom Muito bom Eu zerei agora há pouco Ele tem um valor De replay muito bom Isso Então eu zerei no PC Há 120 frames Muito gostoso Eu joguei também Eu não tinha matado A Sigrun No mais difícil Nossa É muito sinistro É hit kill e tal Tipo Tu tomou um hit Tu morre Tem que fazer um ensaio Então eu vou fazer A pergunta pra você Que a gente discutiu Aqui outra vez Porque você viu Que a edição de colecionador Veio me unir Né Sim A edição de colecionador Do God of War Veio me unir O martelo do Thor Você acha que seria legal Se a gente matasse Thor E usasse o martelo dele E virasse a arma Pra gente usar Ah tem que ter É Teve isso nos Todos os God of War Não mas calma Você acha que Deve virar a arma Do Kratos Pro resto do jogo Ou ele só usa Pra levantar um Thor E joga fora Não não Acho que vai ser Uma arma Acho que o machado Acho que o machado É a marca dele Vai ter ainda Claro Os trailers já mostraram As blades Isso vai ter Obviamente Mas Bom Teve duas armas Nesse God of War Pode ter três agora Pode ter quatro agora Sim É No God of War Ele pega uma cacetada de arma Não Seria muito Anti God of War Se ele não pegar o Mjolnir Ele tem que usar Chamar o trovão E jogar o trovão No Thor Eu lembro Cara Que isso foi Hoje nesse mundo Tipo assim Você também deve saber isso A gente recebe o jogo Eu quero zerar ele O mais rápido possível Pra não ter spoiler É isso É complicado É complicado Então assim Normalmente quando eu recebo O jogo antes Eu fico muito feliz Eu zero o mais rápido possível Porque é muito difícil O negócio dos spoilers Last of Us Então eu lembro disso Eu consegui Eu não peguei do spoiler Começou a sair Cara Eu me internei Para a internet É porque vazou Vazou o fim Aí o God of War Eu nunca me esqueço Que a Sony mandou Manda antes A Sony normalmente Com um prazo E é ótimo Eu zerei Ninguém Ninguém tinha Ninguém sabia Eu também podia falar Não tinha lugar nenhum Aí eu zerei o jogo Caralho foda Aí eu voltei Porque tinha aqueles outros Reinos lá pra ir Eu falei Ah vou ver aqui Nilfheim né É Nilfheim E tem um outro reino Aí eu fui jogar E eu falei Pô Eu vou voltar Lá pra casa dele Pra ver o que é E aí foi quando eu vi A cutscene do Thor Tu não tinha visto Tu não tinha visto A cutscene do Thor Eu não sabia que tinha isso Entendeu Quando eu voltei E aí foi a cutscene do Thor Cara foi a parada Assim completamente Mind blown Cara E aí Isso tá tão raro Hoje em dia Você ter essa experiência Sem nenhum spoiler De nada É muito difícil Então assim E ao mesmo tempo Essa cultura cria Assim É chato você ter que Zerar o jogo rápido Mas é Você devia poder Aproveitar Aproveitar Eu gosto de jogar Pela primeira vez Em live E eu sei que tem um preço Para se pagar Sim É quando eu joguei World of War Foi em live Também E tive Muitos spoilers No chat Nesse caso Não Tem jogos e jogos Tem jogos que eu gravo Em off Pra vídeo só E tem jogos que eu jogo Em live O Elden Ringer Eu comecei a jogar Em live Desde o início E mano O povo não perdoa Tá ligado Assiste a stream De alguém que tá mais avançado E vai correndo Lá me dá dica Eu sei que a intenção É boa Mas atrapalha Tá ligado Não Mas você tá sendo Muito bonzinho Não Acho que o meu público É de boa Na minha Eu fiquei com dó Do mod Porque ele não tinha Jogado o jogo E um cara mandou O spoiler do fim Do jogo E o mod baniu Aí o mod só falou Cara Eu peguei o spoiler Mas ninguém mais pegou Qual o jogo? Do God of War Coitado dele Bom galera Vamos pras perguntas Aqui então O Larry Alves Falou Sabe o Fuck Dave Meus dois youtubers Prefiro desde sempre Acompanho o Funk Desde 2012 O Dave 2014 São os dois canais Que mais vim na vida Substituiu a televisão Pra mim Obrigado Funk fala o meu nome É Larry Alves Ah eu sei porque Ele tá falando isso O que? No Flow Quando eu vim Eu ficava esquecendo Do nome dos caras Qual é o nome dele mesmo? Larry Alves Valeu mano Valeu O Iago Soares Mandou aqui o superchat De 10 reais Falou Funk você é foda Os meus youtubers favoritos Você fez minha felicidade Até hoje Assisti de GTA San Andres Red Dead 2 The Last of Us Zoom 2 E muitos outros Obrigado Give Me Items Obrigado Iago Give Me Items é o que? Alguma referência aí? Ah cara Give Me Items Ah É o que? Quando eu jogava O Resident Evil 4 Eu tinha esse bordão Cadê os itens? Itens Uma rapidinha Minha E o Sleeping Dogs? Gostou? Tá jogando de novo né? Eu joguei pela primeira vez Primeira vez? Aham Mano O jogo é bem completinho A cidade é muito viva E a história é legal A cidade de Hong Kong Lá é super Sabe o que eu gosto? Pegar o carro Botar na rádio The Who Tocando Ah sim Tem uma música No The Who É isso Que tem no GTA San Andres Muito legal O FLPK Falou Salve Dave Phoenix e Funk Muito obrigado por trazer Esse cara foda Que influenciou tanta coisa Na minha vida Principalmente musical E eu queria saber Quando o Funk vai voltar Com os covers de guitarra FLPK Valeu mano Cara A guitarra Eu tenho um péssimo hábito Eu tenho Momentos que eu tô tocando Aí enjoei Eu não quero mais tocar Por meses Daí Daí eu volto a tocar de novo Aí eu paro de tocar Então Eu nunca tô evoluído No instrumento Sobre fazer cover Cara Não tem futuro Infelizmente Primeiramente É um negócio que Mano Não dá pra monetizar Pois é né Um saco isso né E fazer cover é difícil Cara Tipo Pra mim no caso Eu Decorar a música Tocar perfeitamente Do início ao fim Assim Sem cortes Eu acho bem difícil Pra mim Eu tenho dificuldade com isso E a gente Não foi pra frente A gente não falou muito Da sua carreira musical Aqui né Mas O próximo É só hobby Porque tem muita coisa aí Você tá morando onde agora? Em Porto Alegre Tá em Porto Alegre Voltou né Tava no Canadá Vamo em Porto Alegre Ó O Bruno Nunes Mandou 5 reais Falou aqui Tava assistindo a live do Funk Esse dia E pensei Pô ele podia ir no Flow Do nada acontece Muito foda Já estive lá Bruno É pois é Agora é o Flow Games Flow Games O Iago Soares de novo Mandou mais 10 reais Falou Funk Veja que você ultimamente Vem jogando e gostando Muito do Souls Like O que você gosta principalmente Desse gênero de jogo E o que você achou Do Elden Ring Bom O Elden Ring você já falou Ele mandou o hashtag Desempregado Cat Cara Iago Eu sempre gostei muito de Zelda né E o O Dark Souls é o Zelda Pra adulto É sim Entre mil aspas né Tipo E é um jogo com dificuldade Acima da média Não é nem de perto Tão difícil como todo mundo fala Tá ligado Tipo O jogo é difícil Mas não é Ai meu Deus do céu Mas dá pra masterizar Cara o Sekiro Porque o Sekiro você não pode par Né É o Sekiro Tu não consegue farmar Mas o Dark Souls É Dá pra farmar Dá O Sekiro é muito bom E o Bloodborne Você jogou? Amo o Bloodborne Muito bom Eu joguei só uma vez E eu me recuso a jogar ele De novo Porque eu quero Jogar só O Remaster Eu sei que vai sair Vai sair Vai sair Um dia Você já tá uma lenda Do Bloodborne Já tá quase Half Life 3 Pois é O Lucas Lemos Mandou umas 5 reais Falou que Simplesmente o Wesker Anunciado Dead by Daylight O Wesker é a Ada Anunciado Dead by Daylight É E já tinha os outros Personais de Resident Evil Eu não tenho Eu não tenho experiência Com o Dead by Daylight Eu também não Eu não conto muito Esse estilo não Realmente DBD O Thiago Ferreira Um dos 10 reais aqui Falou Funk Será que você consegue Levar o Dava de volta Para o Destiny Ótima palavra Galera Você ainda joga o Destiny? Mas eu não quero voltar Pois é Pois é Aí não dá né Não eu gosto muito De vez em quando eu volto Mas eu não voltei Para essa expansão nova E dizem que tá do caralho Dizem que tá muito bom E tal Que tá cada vez melhor O jogo Mas eu Pra mim o Destiny É meio que nem Um RPG online Um MMO É Tem uma hora que chega Que tu não vê mais sentido Em 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 continuar fazendo as paradas Tá ligado? Eu parei de jogar o Destiny 2 Quando Eu tinha jogado no início Aí Assim Quando saiu o Destiny 2 Estava O conteúdo era Limitado Né Aí eu Zerei E Fiz tudo Todas as Strikes Peguei todas as armas exóticas Esgotei tudo Que tinha muito rápido Tá ligado? É muito rápido Tinha o time junto Sabe Uns viciados Sim Aí quando saiu a primeira raid Só tinha ela A do Carlos Lembra? Do Carlos Lembro E aí a gente fez essa raid Aí depois eu Eu joguei mais um tempo Do doente mesmo Pra tentar pegar Todas as armas da raid Não sei o que Aí foi antes de lançar Eu parei Falei Cara chega Cara eu fiz 100 horas O jogo uma semana Ficou de doente Ele te consome um pouco Consome Uma pergunta muito idiota Aqui Como diria o Watts Qual a diferença do WoW Pro Destiny? Ah cara É bem diferente Na verdade Além do gameplay Mas ele é um WoW é um É um MMO Bem mais tradicional Tem quest Você vai Se completa O Destiny Ele É Mais de farm Entende? Entendi O objetivo é você ficar mais forte Grind É Tem bastante grind É E você tem que fazer Né Nunca joguei o WoW É um desses jogos Super populares Que eu nunca toquei O Hugo Z falou aqui Funk Você gostou do Hollow Knight? Joga Death's Door É 10 Você gostou do Hollow Knight Death's Door é legal Mas se for te recomendar Um negócio que você jogar Desses indies É o Hades Valeu Hugo Death's Door é muito bom também Ele é um pouco Souls-like Não é Souls-like Não É que assim O combate dele é Souls-like Mas ele não tem Souls Então não é Souls-like Danilão Esse gemão da Revolta Te acompanha há tanto tempo Que nem lembro mais Funk Só queria te agradecer Pelo conteúdo Que sempre só melhora Além disso Você curte Smashing Pumpkins Valeu Flow Danilão Valeu mano Cara eu não conheço muito Da banda O que eu conheço Eu conheço pela Gab Algumas músicas só Mas eu não sei o suficiente O Tunic É Souls-like Ah é? Ele é Pode logar Ó O Gigi Ototti Falou Conheci o funk Isso na nossa plataforma Mensagem Conheci o funk Na série da The Ring Maratonei tudo que tem Do Miyazaki no canal dele Fico triste por não ter Mais Sekiro com funk Ah eu quero jogar O Sekiro de novo Gigi Ototti Valeu mano Eu sempre tenho vontade Ele tem um valor de replay Muito bom também E é Muito bom o gameplay É muito bom Ele é um ensaio Eu amo mostrar Com o japonês Então eu fico louco Ó o Lucas Malfatti Falou o funk Queria saber qual o jogo Que mais te decepcionou até hoje Adoro seu canal Um abraço Boa pergunta Tem aí algum jogo Lucas Ah eu acho que historicamente Foi o Watch Dogs Porque foi o primeiro grande né O primeiro Watch Dogs Ou o 2 O primeiro Watch Dogs O primeiro Watch Dogs Foi o grande O primeiro grande A primeira grande decepção De ser enganado Pela desenvolvedora Entendeu? Tá Então não tem como negar Ele foi muito Tipo Os trailers mostram Não mas eu sei Que ele é bem melhor Cara o 2 é legal Sim É legal Mas o Legion Nossa senhora O Legion é muito ruim É É Mas pra mim é o Cyberpunk Não tem dúvidas A maior decepção da história O Cyberpunk foi A decepção foi maior Realmente Mas o Cyberpunk Eu tava hypado Mas eu também tava meio É bom demais pra ser verdade Tá ligado? Eu tava muito hypado É que cara O Witcher 3 É o meu jogo favorito Aí eu Eu caí no Eu caí no hype Do Keanu Reeves Na apresentação É total Não só isso cara Nesse ano aí Eles também Foram dois anos Um ano Eu É que assim A CD Projekt Red Mima As pessoas Eu fui lá Aí no primeiro ano Eu vi um gameplay De 50 minutos de Cyberpunk E eles me deram uma estátua Que até hoje Só fizeram mil no mundo Que é insano e tal E o gameplay Foi completamente insano Nada que foi pro jogo final Mas a parada foi Cara nunca fizeram isso É foda E aí no ano seguinte Foi quando eles trouxeram Que eu no Reeves Eles simularam Um daqueles bares de Cyberpunk Lá dentro da E3 Que era fechado E eles deram a porra Da jaqueta do Ah eu vi Muito foda Eu vi tu usando essa jaqueta E mostraram mais gameplay Foi que ano isso? Ai eu não lembro Essa jaqueta aí Eu não fui na E3 Eu ganhei Porque o Pedro Que é inclusive Agente do Cellbit Ele pegou lá E ele falou Eu não quero Eu te dou Porra Aí sim Carai Muito obrigado Pedro Bons amigos Muito foda Ó o operador mandou Na plataforma Gente o operador Sempre manda aí Ele mandou aqui ó Aspro3 Como vocês se sentem sabendo Que muitos padrões Da comunidade game do YouTube Foram vocês que estabeleceram Funk Dave Lindos Mas Fênix é mais Operador Valeu mano Cara É muito legal assim Tipo Ser pioneiro em algo Sim Sabe A sensação é muito boa mesmo É É assim A gente meio que moldou assim A cena Tipo É Não digo que eu Não comecei nem nada Já tinha algumas pessoas Não sendo prepotente né Mas É Sim A gente estava junto No comecinho né Sim 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 É Não é muito legal Muito legal mesmo A gente é lembrado Tá ligado Isso Isso que é interessante né cara E Porque assim cara Da época que a gente começou Muitos Simplesmente Não Largaram né Foram fazer outras coisas Então tá aqui Uma década depois É Eu larguei É bom estar nativo ainda É Eu larguei Não então muita gente Como tu Começou Mas continuou no cenário No meio né Continuou no meio É mas você vê o Deegan Por exemplo Ele largou Esse vazou Sim Vazou Ele estava lá no iniciozinho Ele era um dos maiores Sim sim Ó o Funk O Operador mandou outra Funk você é um dos poucos Que acompanhei muitos anos Desde o início Você poderia falar Como era o seu processo criativo Para criar os vídeos Exemplo Meu PC jogando Nossa esse foi uma febre Esse negócio do PC jogando É tipo Na época Antes de começar meu canal Eu e a Gabi A gente Ficava de palhaçado Na MSN A gente ficava trocando Uns áudio A gente ficava mandando Sabe Tipo Memes antigos na internet Aí tinha Essa voz Aí É do Loquendo Que é o programa que faz E eu cascava o bico Com essa porra Porque é um robô Lendo uma mensagem Na época era muito engraçado Hoje em dia Tá no Tik Tok É E o Google Faz isso Mas aí Eu não sei o que aconteceu Eu ia comentar um vídeo Mas Eu não sei o que deu Você ficou gripado É Não sei se foi isso Mas não lembro direito Mas eu Deixa eu fazer um experimento aqui Tá ligado Aí eu fiz o meu PC Jogando MW2 Cara Eu chorava de rir Editando meu vídeo Eu chorava de rir Cara Era uma coisa pra época Assim Sabe Hoje em dia Ficou datado Obviamente Mas é Mas eu não sei se você sabe Eu falei aqui O David não sabia Eu criei um personagem No meu canal Que é o Chimbas E na época que eu ia criar O Chimbas Eu falei Cara Eu vou usar essa voz também Porque É muito engraçado E eu perguntei pra você O programa Você passou o Loquendo Baixei o Loquendo E eu usei ele pra isso também E foi E a mesma coisa Cara Eu ria muito De botar as coisas básicas Ele falando É engraçado Ó O JMTTR Mandou 20 reais aqui No superchat Falou Viu funk na praia de Mariscal Há vários anos atrás Provavelmente na época Do Battlefield 3 Mariscal é onde? Isso é Faz parte de Bombinhas Que é um município De Santa Catarina Santa Catarina Lembro que fiz uma cara De assustado Ele deve ter sacado Hoje tenho 25 anos E zero tempo pra jogar Saudade daquelas épocas Cara Vou te falar que Isso aqui Você Envelhecer Ficar adulto E não ter tempo pra jogar Foi o que me fez criar o meu canal É mesmo? Porque eu De videogame Eu tava trabalhando Tava estudando Eu tava Tinha jogos Queria jogar E simplesmente Só chegar Porque eu queria dormir Aí eu falei Não Eu vou fazer vídeos dessas porra Que aí eu me estimulo De uma maneira Eu vou jogar videogame Foi por isso que eu comecei Isso é um tema bem interessante Eu não jogo mais videogame em off Cara Tipo Eu perdi O costume Eu gosto muito De jogar videogame ainda Só que Se eu jogo Fora de live Ou fora de gravar vídeo Eu sinto que tá faltando algo Tipo Eu sinto Virou parte assim Do meu gosto A gente ouviu isso Do Lipão também Não é? É Eu mudei Cara Eu mudei minha rotina Pra mudar isso Sabia? Eu decidi parar De fazer live gameplay Pra jogar videogame No meu sofá E hoje eu tô jogando Bem mais videogame Do que antes É então Uma coisa que eu mudei mesmo O último jogo Que eu joguei em off Foi o Overwatch Porque o Overwatch Ele é mais difícil De criar conteúdo Que ele é mais nichado E tal Mas ao mesmo tempo Você O Hollow Knight Por exemplo Por que você jogou ele? A comunidade falou Pra você jogar Sempre me falavam Por anos Nossa Desde 2017 Quando ele foi lançado Esse jogo é muito bom Tu vai gostar muito Eu já tinha até jogado Em live O Super Metroid Que é o pai Do Hollow Knight E Aí eu finalmente joguei E é muito bom Meu Deus do céu Esse jogo é muito bom Puta merda Mas você não jogaria Se não fosse em live Em off Agora eu vou largar tudo Vou ficar no meu canto E jogar Não faço mais isso Não faço Nenhum jogo Não É estranho Eu não paro mais Eu prefiro ver vídeo Se for o caso Vídeo de coisas Fã aqui Muito obrigado por ter vindo Cara Foi muito legal Prazer É Muito divertido Aqui foi bem diferente mesmo Lá no Flow principal A gente falou mais de assuntos gerais E aqui A gente ficou bem É que tem muito assunto Pois é Tem muita coisa Tem muita coisa A próxima vez que ele vier A gente faz um funk 2.0 E a gente faz sem tempo delimitado Pois é 7 horas Avança a madrugada Vamos embora A gente tem um podcast aqui Que teve 7 horas 7 horas de duração De cara falando Caralho Bom Rapaziada Não esquece de seguir lá o funk Funk Black Cat no YouTube Se usa mais alguma coisa assim Ah tem Instagram Você faz live no próprio YouTube Eu estou fazendo agora no YouTube Tá Só pra perguntar Essa experiência de fazer no YouTube Você está gostando? Estou gostando cara A plataforma está funcionando bem Legal A gente faz A gente também A qualidade é bem maior Porque o limite é 40 50 megabits Na Twitch é 6,5 É A diferença é brutal Eu sei que qualidade Ah Uma ou outra pessoa Realmente se importa É que a maioria vê no celular Hoje em dia É O pessoal em geral A maioria das pessoas Não se importa muito com qualidade Mas também tem a auto-satisfação Claro Claro Pode crer Tem essa parada Bom Rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu Quem estiver interessado Daqui a 10 minutos eu estarei em Flow Sport Club Tá Obrigado a todo mundo que ficou aqui Vocês são incríveis Amanhã não Sexta-feira a gente tem um programa Flow Games News Temos aí com sorteio Com tudo Então se inscreva no canal também Que sexta-feira a gente está de volta aí A gente se vê mais tarde Tchau gente Abraço Tchau 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 tchau